O que um estudo britânico publicado pela revista científica Molecular Psychiatry, publicado na última quarta-feira, dia 20 de julho de 2022, o que esse estudo concluiu é que não se deve confiar em pastor para analisar e explicar evidências científicas sobre psiquiatria molecular. Meu nome é Filipe Luiz Souza e hoje eu vou te explicar, eu vou refutar e sistematicamente expor cada uma das inverdades que o pastor Rodrigo Mocelin falou sobre depressão e psicologia. Vamos então aos seus argumentos. Primeiro argumento, uma pilha de livros. Segundo argumento, um curso de neurociência do Mackenzie. Terceiro argumento, tom professoral, que com base nas palavras extremamente pesadas sobre mim, nos seus stories, o tom agressivo, eu não consigo interpretar como ajuda, e sim como um recurso retórico para tentar mostrar superioridade. Como vocês puderam ver, essa é a resposta do pastor Rodrigo Mocelin a outro pastor, né? Iago Martins, que na semana anterior já fez um vídeo refutando o pastor Rodrigo Mocelin, porém, já que o pastor Mocelin entende pilhas de livros e titulações como uma forma de argumento, ou quem sabe até mesmo uma forma de ofensa na visão particular dele, eu preciso explicar uma coisa para vocês antes de me apresentar. Argumentum advercuden, ou no português, argumento para envergonhar, né? Popularmente nós chamamos isso basicamente de falácia argumentativa de apelo à autoridade. Quando você utiliza a sua titulação, seus títulos, para tentar sustentar as suas posições como verdadeira. Essa é uma tática, esse é um tipo de argumento inadmissível, ou seja, usar suas titulações para tentar dizer que não, eu estou certo porque eu tenho tal titulação. Isso está errado. Agora, falar suas titulações, isso não é errado. Falar que naturalmente seria de se supor que você entenda mais de um tema que uma pessoa que não é da área, não está errado, isso está certo. Falar que você entende mais de um assunto por ter uma titulação que outra pessoa não tem, está certo também. Agora, não quer dizer que por ter aquela titulação você não possa estar errado. Agora, utilizar a titulação como argumento, isso é uma falácia argumentativa, tá bom? E ao longo do nosso vídeo vocês vão ver algumas falácias que o pastor Rodrigo Mousselen utiliza em seus vídeos sobre psicologia, que são basicamente a forma como ele dirige a atenção do seu público para fazer parecer que ele está certo. Com algumas falácias argumentativas, que falácias argumentativas descredibilizam, tiram todo e qualquer valor que aquele argumento poderia ter, mas com certeza o argumentum ar vericudem não é um deles que nós vamos utilizar aqui. Ou seja, vamos recapitular então, falar que eu sei mais de neurociência e psicologia, que o pastor Iago Martins e o pastor Rodrigo Mousselen juntos, não é errado, não é ofensa, não é falácia argumentativa, é uma questão de lógica, perfeito? Então, por mais que talvez o senhor possa entender isso como uma ofensa, estou apenas me apresentando, dizendo que sou para as pessoas que estão aqui assistindo, saber quem é que está falando com elas, beleza? Então, eu sou Filipe Luiz Souza, sou bacharelano em psicologia, sou dono e diretor clínico de uma clínica de psicologia, de psicologia baseada em evidências aqui na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Sou pesquisador bolsista pelo CNPq, hoje em tecnologias assistivas, então eu estou desenvolvendo atualmente um exoesqueleto para fazer uma conexão via interface cérebro-computador para devolver a mobilidade dos membros superiores para pessoas que têm pouquíssima ou nenhuma mobilidade, sejam paraplégicos, pessoas que passaram por alguma doença neurodegenerativa e assim por diante, tá? Eu também faço pesquisas em Alzheimer com camundongos em laboratório, faço pesquisas também sobre epilepsia e ansiedade com zebrafishes, né? Modelo zebrafish, é um peixe com um sistema nervoso muito semelhante ao nosso, também em laboratório, e também faço pesquisa em hipnose. Então, esse sou eu em resumo, né? Faço pesquisa com hipnose, pesquisa com Alzheimer, pesquisa com epilepsia, pesquisa com tecnologia assistiva, e hoje eu tô aqui basicamente pra explicar tudo que tava de errado nos vídeos do pastor Rodrigo Mocelin. Essa é a parte 1, isso aqui eu deveria falar lá no final, mas já adiantando, essa é a parte 1, porque tem muitos vídeos dele, e hoje a gente vai focar em um mais especificamente, tudo bem? Com base nisso, eu quero que você, fiel da igreja do pastor Rodrigo Mocelin, entenda uma coisa, eu não tô aqui pra ofender a sua religião, até porque me entristece enquanto cristão reformado, ter que mostrar trechos de um vídeo de um pastor estampando em sua camiseta, se não um dos, ou mais importante dos solas, tá? Que é justamente só lhe deu glória, somente a Deusa glória, na sua camiseta, enquanto fala tantas atrocidades acerca da saúde pública. Eu, Filipe Luiz Souza, só pra vocês saberem, eu sou presbiteriano, né? E o que que tanto me dói? Historicamente, os cristãos protestantes sempre foram intelectuais, mas com a chegada, com o advento da internet, pessoas se dizendo cristãos protestantes, infelizmente começaram a proliferar absurdos que colocam esse nosso status histórico em completo checkmate, né? Então, o que vocês vão ver aqui não é um cientista tentando bater na religião, vocês vão ver um cientista que pessoalmente é cristão, refutando o que ele considera um falso mestre. Será que você, fiel do pastor Rodrigo Mousselin, pode confiar na fonte da informação em que ele bebeu pra fazer esse vídeo? Vamos conferir. Então, vamos ao que os cientistas estão dizendo agora. O coautor desse estudo, Mark Horowitz, disse o seguinte. O que os cientistas dizem, né, pastor? Certamente não vai ser numa matéria de jornal que tu vai encontrar isso, até porque numa entrevista nós utilizamos a linguagem comum, sem contar que a gente pode falar o que a gente quiser sem filtros e sem checagem. Agora, numa publicação de artigo é muito diferente. Então, pra quem já me segue vai ser redundante, mas pra quem tá chegando através do pastor Rodrigo Mousselin, me permita rapidinho escrever pra você de forma bem simples como funciona a ciência e como funciona o que os cientistas falam. Quando nós falamos nessa frase, né, Ah, os cientistas falam. Quando e onde eles falam? Os cientistas falam nos papers ou nos artigos científicos. E esses não são simplesmente publicados porque um cientista quer. Não é assim que funciona. Primeiro você vai ter que desenvolver uma pesquisa. Pode ser qualitativa, pode ser quantitativa. Depois de você fazer a pesquisa, analisar os resultados, você vai escrever o artigo. Um artigo não é como um livro que não tem limite de páginas, tá bom? Diferentes revistas científicas têm diferentes regras de publicação. Você pode abrir aí o site de qualquer revista científica. Vai haver sempre uma linha chamada para os autores, né? Orientações para autores, não sei o que lá. Sempre com essa, para os autores. E você vê lá quais são as normas daquela revista, tá bom? Ah, só pode ter 20 páginas, só pode ter 15 páginas. Ah, o espaçamento tem que ser tanto. Por quê? Porque dentro da ciência a gente quer, pum, passar a informação. Qual foi o seu achado? Porque qual é o objetivo de um artigo científico? Que é muito diferente de dar uma entrevista, tá bom, pastor? Num artigo científico, o seu intuito é informar os seus pares dos seus achados. Como assim, Felipe? Veja, eu sou pesquisador também de hipnose, certo? Certo. Fiz uma pesquisa. O que eu quero com ela? Eu quero dar esse resultado para os colegas, meus pares. Quem são meus pares? Os outros pesquisadores de hipnose ao redor do mundo. Eles são os meus pares. O meu artigo não é feito para uma pessoa leiga ler. É feita para outro cientista ler. Por quê? Porque daí ele talvez possa não só aprender com o meu resultado, como também conferir se eu não estou mentindo. Ele pode ir lá e tentar refutar. Porque é assim que a ciência se faz. Por isso nós publicamos. Artigos científicos, eles precisam ser replicáveis a qualquer lugar e a qualquer tempo, tá? Então, se eu fiz uma pesquisa de revisão, eu quis, né, como esse artigo que a gente já vai ver. Eu quero mostrar a história da criação do campo de pesquisa sobre imãs de geladeira, né? Aí eu busco lá nas bases de dados, que é onde ficam catalogados os artigos. Ah, pesquisa sobre imãs de geladeira. Aí, ah, eu vi aqui que o primeiro artigo de imã de geladeira foi em 1932. E o último foi esse ano. Então eu quero fazer uma revisão disso tudo. Eu resumo todos eles. Bom, e aí dá um resultado final. Ah, dá aqui que imã de geladeira, na verdade, é um falso imã. Não é imã. Estou dando exemplo, tá, pessoal? Esse artigo, primeiro, ele vai ser publicado, óbvio, se for aceito para uma revista, se passar pelos seus critérios de avaliação. E, veja bem, ele tem que ser replicável. Ou seja, eu tenho que ter explicado como eu fiz para chegar naquele método, tá? Naquele resultado, perdão, isso fica na aba de metodologia. E outro cara, em outro lugar do mundo, em qualquer período, pode ser daqui a 300 anos, ele tem que olhar aquele tipo, ah, deixa eu tentar replicar esse resultado. Eu vou lá naquela base de dados que ele falou, que abriu e procurou os artigos, vou colocar os mesmos filtros que ele diz, e se não der o resultado, esse cara mentiu, né? Se eu não chegar no mesmo resultado, esse cara tá mentindo. Então, não. O artista, né, o que que os artigos, o que que os cientistas falam? Perdão. Não é numa entrevista, tá bom, pastor? É num artigo. E o senhor não leu. Eu sei, eu tô demorando pra começar o vídeo efetivamente, mas é que esse ponto aqui, ele é muito importante que você entenda. Isso aqui que eu tô falando pra vocês é o seguinte, olha, a fonte, tá? A referência, a prova que o pastor Rodrigo Mocelinho usou pra tentar mostrar pra vocês que a depressão não é física, é uma dor da alma, que nem toda tristeza, não é válida. Por si só não é válida, não é prova de sustentação de nada. Ele usou uma reportagem, tá bom? Ou seja, tudo que ele tinha pra sustentar a crença dele que ele quer que você acredite, por si só, é inválida, não é verdadeira, é insuficiente. Se você ler o artigo que ele usa como referência, ou melhor, o artigo que os pesquisadores fizeram, dos quais ele só leu a reportagem, tá? Se você só lê o resumo e a conclusão do artigo, o resumo lá em cima, e a conclusão lá no final, talvez tu mais ou menos acredite no que ele tá falando. Só que talvez você só acredite nisso por não ser da área, por não ser cientista, por não ser pesquisador, ou não ter uma formação na área. Porque para ler um artigo científico foi como eu disse anteriormente, artigos não são para o público leigo, artigos são para os pares, são para quem entende da área. Então às vezes a gente faz uma leitura de um artigo e a gente não entende. Por quê? Porque eu não sou pesquisador daquilo, eu não entendo quais outras leituras eu tenho que saber para conseguir entender aquilo, né? Quando você pega um divulgador científico, um psicólogo, um nutricionista, um sei lá, qualquer profissional aí, e fica postando artigos científicos no Instagram, no Facebook, com uma leitura rasa do artigo, ou seja, o cara só leu o artigo, só no seu resumo e conclusão, essa pessoa é ridicularizada dentro da ciência. Por quê? Porque às vezes, às vezes não, né? Muitas das vezes, os autores, os cientistas, eles dão, não é que uma marqueada, mas eles dão uma melhorada no resultado das pesquisas deles, e no resumo e na conclusão, parece uma coisa muito maior do que realmente é. Por isso que nós precisamos olhar e saber interpretar, inclusive, as limitações daquele artigo. Quais são os problemas daquele artigo, tá? Eu vou mostrar pra vocês a fonte original que esse pastor deveria ter buscado. Eu vou mostrar pra vocês qual é o passo a passo certo. E eu confesso, esse vídeo do pastor Rodrigo Mocelin é tão absurdo que eu cheguei a ficar perdido de por onde é que eu começava a refutar, tá? Mas, entendam isso. Um artigo científico, ele tem um contexto pra ser utilizado. Você precisa entender que tipo de pesquisa é aquela, a que aquela pesquisa se propunha a debater, qual era a resposta de pesquisa que ela se propunha a responder, e nada disso é feito, respeitado ou levado em conta pelo pastor Rodrigo Mocelin no seu vídeo. E pra nós fecharmos, então, essa primeira parte, eu só queria mostrar pra vocês o artigo originário de toda essa discussão, o artigo que foi publicado pela Joana Moncrief e também pelo Mark Horwitz, né? As duas figuras do qual o pastor leu uma reportagem pro site da universidade deles, ou seja, ele nem leu o artigo, não veio aqui, nem leu o resumo, tá bom? Ele só leu uma reportagem incompleta, beleza? E outra coisa, né? Antes de eu discutir isso daqui com vocês, eu duvido muito, do fundo de todo o meu coração, é até pecado, mas eu faço uma aposta com vocês, que o pastor Rodrigo Mocelin não aprendeu no seminário, se é que ele fez seminário, eu não sei, pra se formar pastor, eu duvido muito que um seminário por aqui tenha ensinado ele a interpretar a psiquiatria molecular, tá? A dinâmica molecular das medicações, dos neurotransmissores, dos mecanismos de ação, né? Da interação entre organismo e remédio. Duvido muito que o pastor Rodrigo Mocelin entenda alguma coisa disso. Então, vamos lá. Este artigo aqui, ele basicamente choveu no molhado, tá bem? Ele choveu no molhado. Por quê? Porque este artigo aqui trouxe à tona uma coisa que nós já sabíamos, tudo bem? Nós já sabíamos. Este artigo aqui, ele é uma revisão das evidências, ou seja, vamos supor que nós tínhamos mil artigos sobre se serotonina baixa causa depressão. E aí, este artigo aqui, ele foi lá, pegou estes mil artigos e resumiu. Assim, um cientista, ele não precisa ler mil artigos. Ele lê a revisão, tá? O resumo disso tudo. E aí, ele vê, pô, neste artigo aqui, de revisão, né? Os artigos principais que eles observaram foram, sei lá, esses quatro. Aí, eu vou lá e leio os quatro citados na revisão ali. Mas, mas, criaturas divinas de Deus, isso daqui, choveu no molhado. O que esse artigo aqui nos mostrou, tá, pessoal? Que, basicamente, outras substâncias têm capacidade neurotrófica, ou seja, outras substâncias também têm a capacidade de estimular uma melhor comunicação nos nossos neurônios, entre os nossos neurônios, de fortalecer as nossas sinapses. Ou seja, até mesmo anestésicos, por exemplo, tá? Existem anestésicos com capacidade antidepressiva melhor que antidepressivos desse sistema, né? De recapitação, da inibição da recapitação seletiva de serotonina. Ou seja, choveu no molhado, beleza? Ninguém na ciência acreditava que serotonina baixa criava a depressão, tá bom? Então, assim, antes de você comentar qualquer coisa nesse vídeo, assiste ele até o final. Vai ser uma aula pra você, vai ser uma lição de vida de como observar e interpretar qualquer coisa que alguém fale pra você. O co-autor desse estudo, Mark Horowitz, disse o seguinte, um aspecto interessante nos estudos que examinamos foi o quão forte um efeito de eventos adversos da vida teve na depressão, sugerindo que o humor deprimido, humor deprimido, depressão, é uma resposta à vida das pessoas e não pode ser resumido a uma simples equação química. O co-autor fala nessa reportagem algo que pro pastor Mocelin soou como um grande argumento contra a ciência da psicologia, soou como algo inovador, porque ele é um completo desconhecedor da psicologia e da ciência. Mas, pastor, deixa eu te contar um segredinho. Como eu disse anteriormente, essa é uma pesquisa de uma revisão, então ela só resume o que a gente já sabe, tá bom? Por isso que ela choveu no molhado. Ninguém na ciência, absolutamente ninguém dizia que a depressão era causada por uma baixa de serotonina, tá bom? Isso não rola. Por isso que o nome é transtorno depressivo maior. O uso do prefixo transtorno torna obrigatório a pressuposição de uma etiologia complexa, tá bom? Então, pra você que não é pesquisador, não é acadêmico, deixa eu simplificar pra ti. Quando nós usamos a palavra transtorno obrigatoriamente, a gente tá falando de uma etiologia, isto é, uma causa, tá bem? Etiologia é o ramo do conhecimento, o ramo da ciência que estuda as causas, as origens de um fenômeno, tá bom? E essa etiologia, quando a gente usa a palavra transtorno, ela precisa ser complexa, isto é, ela tem que ser multifatorial, tá? Não tem uma causa específica, ela tem múltiplos componentes que todos somados contribuem para o desenvolvimento, para a manifestação daquele fenômeno, daquele transtorno, tá bom? Uma gripe, por exemplo, tem uma etiologia conhecida, tá bom? Ela advém de um vírus, beleza? Ah, sai desse frio, garoto, vai ficar gripado. Não, não vai, porque você precisa de um vírus, frio não deixa gripado, tá? Agora, ah, sai desse frio, garoto, frio da depressão, sai dessa serotonina, baixa, criança, serotonina baixa da depressão, não, tá bom? Não existe uma causa conhecida, uma causa, uma causa específica para um transtorno, beleza? Por isso a gente usa essa denominação. Na depressão, então, pastor, nem se fala, você tem muitas variáveis que contribuem para o surgimento desse transtorno, você tem que averiguar a exposição à luz do sol, a exposição à luz artificial, alimentação, sono, ambiente de trabalho, desenvolvimento na infância, relacionamentos interpessoais, ambiente de práticas de exercício físico, se pratica ou não, o peso da pessoa, atividade cerebral, predisposição genética, traumas, dores crônicas, histórico familiar, várias outras peças contribuem para esse quebra-cabeças que é o surgimento de um transtorno. E olha, na prática, você praticamente não sabe o que é consequência e o que é causa, tá? E de fato, na prática, às vezes, isso pouco importa. Mas em que sentido você diz que pouco importa saber o que é causa e o que é efeito, Felipe? Veja, é muito complexo você desenmaranhar isso tudo. Na prática, por exemplo, a gente sabe que a exposição errada à luz do sol pode começar e vai vir a desenvolver sintomas depressivos. Mas, pô, peraí, a pessoa está depressiva porque ela não está se expondo à luz do sol adequadamente ou porque ela tem um quadro de obesidade que leva ela a ficar isolada e, portanto, não se expõe à luz do sol e, portanto, está depressiva. Então, qual que é a causa? É um sistema que se retroalimenta, é um ciclo vicioso, tá bom? Então, no final das contas, tanto faz, você vai continuar obeso e não se expondo à luz do sol da forma adequada, então esse sistema vai ficar se retroalimentando. Então, assim, pastor, essa frase que tu achou incrível desse pesquisador, né, como é que é? O humor deprimido é uma resposta à vida das pessoas e não pode ser resumido a uma simples equação química. Nossa, isso soou tão bem na tua cabeça, né? Isso é só encheção de linguiça, porque ele só estava dando uma entrevista para a moça da relação pública, das relações públicas da universidade dele. É normal, quando um pesquisador publica um artigo, ele sempre tem que dar uma entrevistinha lá para o pessoal de marketing da própria universidade para eles postarem no blog da universidade para atrair alunos, essas coisas. Gente, é óbvio que isso é encheção de linguiça, todo mundo sabe disso. Sabe por que que a gente sabe disso? Porque na ciência a gente entende humano como um ser constitucionalmente tríplice, tá? Tríplice. Nós somos, o nosso comportamento em resumo, tá, para você que não é acadêmico, nós somos uma interação de três fatores para a nossa constituição enquanto ser humano, tá? Primeiro, nossa constituição genética, o que a gente chama de filogênese, tá bom? que está em interação também e delimita muitas das nossas interações ontogenéticas, ou seja, a nossa constituição individual, nós enquanto indivíduos, nosso repertório que nós criamos enquanto animais individuais, enquanto pessoas, beleza? E aí também o nosso comportamento verbal, que nos predispõe e seleciona um terceiro tipo também de seleção do nosso comportamento, a nossa influência cultural, tá bom? Ou seja, nós seres humanos não somos uma simples equação química, óbvio que não, nós somos uma equação química que depende da nossa interação individual e a nossa cultura, nós somos filogênese, ontogênese e cultura, tá bom, pastor? Então, ninguém na ciência acha que nós somos só uma química, porém, entretanto, contudo, todavia, onde é que tu acha que toda essa parte individual e a cultura é processada? do organismo que é química. Então, pastor Rodrigo Mocelin, é óbvio que uma alteração química não aconteceu do nada, ela precisa de uma interação genética, ambiental e cultural, né, alteração química, ela vai ser uma resposta a isso, só que a alteração que gera a depressão, adivinha, ela não tá rolando no ambiente, a tua depressão não tá pairando por aí, ela ocorre no organismo e não interessa o teu choro, não interessa o que aconteça na sua vida, um carro pode, dois carros podem se bater na tua frente, se não rolar uma alteração química no teu cérebro, tu não vai reagir, seja pra bem, seja pra mal, se Deus aparecer na sua frente, e eu falo isso como cristão, se o teu cérebro não tiver uma reação química, você não ia reagir, você ia ficar assim, ó, por quê? Porque é assim que Deus fez você funcionar, né, não é essa a nossa crença enquanto cristãos, que nós fomos criações de Deus, então, Deus criou o teu corpo funcionando dessa forma, parabéns, quer reclamar? Não é com a ciência, é com teu Deus, ai Felipe, então você tá me dizendo que se eu estou triste é porque tem um desequilíbrio químico? Não, não é um desequilíbrio químico, é a exata fórmula que você passa quando você está triste, tá, é assim que nós funcionamos, um exemplo clássico, tá bom, frustração, né, você foi lá, fez toda uma planilha de Excel pro teu chefe no teu trabalho, beleza, e você entrega pra ele um relatório que ia levar uma semana e tu fez em três dias, tu se apertou, dormiu tarde, mas você fez, e você tá pensando, nossa, agora vem aquela, aquela promoção, ele vai lá e promove o cara do teu lado que é um vagabundo, o que que você sente? Frustração, o que que aconteceu? Você teve uma inibição, uma liberação dopaminérgica na sua via mesolímbica. Pronto. Não foi um desequilíbrio, foi a exata alteração química de quando você fica frustrado. Não é um desequilíbrio, é dessa forma que é. Veja o que a pesquisadora-chefe disse sobre a pesquisa. O nome dela é Joana Moncrief. Ela disse o seguinte, a popularidade da teoria do desequilíbrio químico, note aqui, vamos lá, já vamos por partes. Teoria, teoria do desequilíbrio químico, seria isso, falta de serotonina. Começou primeiro com falta de noradrenalina. Então, a teoria, é teoria, mas é vendido como prova inerrante infalível. Aqui a gente tem uma cena ainda pior. Não só um pastor usando uma manchete de jornal como referência, como ainda pior, ele fazendo rir, né, gracejos e ironias e deboches, teoria sendo vendida como fato, como prova. Gente, pra você que não é acadêmico, tá bom? Pra você que não é pesquisador, não é da ciência. Toda vez que você vê uma pessoa criticando a ciência, falando que é, na ciência são apenas teorias, essa pessoa é burra, tá bom? No aspecto científico, ela é burra. Ela pode ser muito inteligente, ou ela pode ser um baita de um marceneiro, mas no aspecto científico, é completamente burra, tá bom? Porque no senso comum e na ciência, o significado da palavra teoria é diferente. Quando essa pesquisadora, quando esse pesquisador fala teoria numa reportagem, ele tá se referindo à teoria acadêmica, não à teoria do senso comum, tá? Na teoria do senso comum, tá bom? No vocabulário popular, quando ele fala, ah, é uma teoria. Ele tá falando que algo tá sendo chutado, alguém tá chutando aquilo, alguém tá especulando sobre aquilo. Por outro lado, na ciência, teoria só passa a ser considerada teoria quando ela é algo extremamente evidenciável, ou seja, tem abundância de evidências e não só isso, não só muitas pessoas encontraram evidências sobre aquilo, é exatamente isso que eu falei, muitas pessoas, ou seja, diferentes pesquisadores. Imagina que um pesquisador publica 300 artigos sobre uma coisa. Nossa, é muita pesquisa, hein, Felipe? Já virou uma teoria? Não. Por quê? Porque é o mesmo cara. Entendeu? Ou seja, é um risco de viés muito grande a ser levado em consideração. Pô, é o mesmo cara, só um cara publicando isso e todo o resultado dá positivo. Meio estranho, hein? Então, uma teoria, ela precisa ser pesquisada por diferentes pesquisadores ao longo do tempo ainda por cima. Então, não só muitas pesquisas, diferentes pesquisadores e ao longo do tempo. Tudo bem? Então, pastor Rodrigo Mussolini, não é que algo foi uma teoria, foi vendida como uma prova. É porque uma teoria já tem muitas provas. O que não significa que uma teoria é irrefutável, né? Dentro da ciência existe um pressuposto da falseabilidade, tá? Para ser científico tem que ser possível de estar errado. Ou seja, tem que ser como ser refutado. porque na ciência ao contrário da religião e eu falo isso enquanto cristão na fé não existem provas o bastante. Fé é fé. Você não precisa de prova para acreditar naquilo. Por isso a fé. Agora, na ciência ao contrário. A ciência é um método que nós desenvolvemos enquanto humanos para atestar a veracidade e atestar fenômenos que nós observamos ou hipotetizamos, tá bom? O que talvez o senhor poderia ter criticado? Ah, se ela tivesse falado hipótese. Ah, olha só, uma hipótese sendo vendida como verdade. Uma hipótese é o começo lá no começo da esteira da pesquisa científica. Você observa um fenômeno. Puts, eu vi uma pessoa com comportamento estranho. Você cria uma hipótese. Pô, o que será que vão dizer? Ah, eu acho que é isso. E aí você faz todo o experimento e lá no final vai dar resultado que confirma ou não a sua hipótese, tá bom? Então, ah, essa teoria, sim, teoria, com muita evidência, mas nem quer dizer que não pode ser refutada. E apenas um adendo aqui antes que os lunáticos fãs de alguém comecem a falar, Ah, tá vendo? Então, pra ser científico tem que estar errado. Não necessariamente essa probabilidade de estar errado seja muito alta, tá? Às vezes a probabilidade daquilo ser errado, mas ainda ser considerado um falso aumento é de 0,000000 alguma coisa, beleza? Então, fiquem tranquilos, beleza? não é porque algo é falseável que ele não é um fato. A ciência, ela busca verdades provisórias até que nós consigamos encontrar uma explicação melhor para aquele fato. Por isso, sim, pastor Rodrigo Mocelin, depois dessa sua piadoca, desse seu gracioso, desse seu deboche, você bateu o atestado de que não fazia ideia do que você estava falando. teoria de que a falta de serotonina fosse a causa da tristeza foi divulgada juntamente com o advento do surgimento dos antidepressivos. Que coincidência. Se eu sou uma empresa que vende antidepressivo, eu tenho muito interesse em classificar todo tipo de tristeza como doença. É ou não é? Não, cordeirinho de Cristo, não, deixa que eu te explico, tá bom? Você falou aí para os seus seguidores, para os seus fiéis de uma forma enganosa, como se tivessem sido fenômenos distintos, como se eles primeiros tivessem criado os medicamentos antidepressivos e aí divulgaram que baixa serotonina causa depressão para vender remédios. Nossa, que coincidência, né? Não. Na verdade, a história é bem óbvia, mas para todo lunático tudo vira teoria da conspiração, então deixa que eu vou contar essa história da forma correta para vocês. Lá em 1922, a Mary Berheim, que estava fazendo pós-graduação no departamento de bioquímica da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ela descobriu uma enzima super importante chamada MAO, a sigla MAO, M-A-O, que se chama monoaminoxidase, tá? O que que essa monoaminoxidase ela faz? Ela é super importante, ela degrada, isso é, ela deteriora uma classe específica de neurotransmissores nas nossas fenassinápticas, tá bom? O que que é esses neurotransmissores? São as monoaminas, daí o seu nome, né? E aí você já deve ter ouvido falar sobre as monoaminas, serotonina, ocitocina, dopamina, e por aí vai todos os outros inas, beleza? Então, essa descoberta levou a criação de um medicamento, vou até ter que ler o nome aqui, que se chama hiproniazida, que é um medicamento originalmente feito para tuberculose. Só que daí, meu cordeirinho de Cristo, veja bem, os médicos, as enfermeiras, né, que trabalhavam com pacientes de tuberculose no Seville Hospital, lá em Staten Island, em Nova York, eles basicamente identificaram o seguinte, olha, pacientes que tomam esse medicamento, né, a hiproniazida, tive que anotar aqui, eles ficam menos letárgicos, isso é, vocês lembram o exemplo que eu falei lá, que se não rolar alteração química adequada, mesmo que Deus desse anota à frente, vai ficar assim, então, isso é letargia, você tá ali, então, quem tomava esse medicamento ficava menos, por quê? Porque atividade química cerebral estaria então sendo beneficiada, estaria sendo impulsionada, o que claro, veja só que interessante, esses caras, esses pacientes menos letárgicos, eram nitidamente mais felizes do que os pacientes que não tomavam a hiproniazida, beleza? Essa foi uma percepção dos profissionais de saúde da época, o que que eles fizeram então? Impulsionaram e começaram a fazer ensaios clínicos, tá bom? E aí se comprovou então, se descobriu, que esse medicamento tinha um efeito antidepressivo, o que que é um ensaio clínico? Ó, eu vou colocar aqui um grupo de 50 pessoas tomar o medicamento X, 50 pessoas tomar o medicamento Y, e 50 pessoas não vão fazer nada, esse aqui que não vai fazer nada, a gente chama de controle negativo, o nosso grupo controle, ou seja, eu preciso de um grupo controle para saber se aquele remédio, ah, remédio X foi melhor que remédio Y, teve grupo controle? Não, então como é que eu sei que não fazer nada não é melhor que tomar esse remédio? Então, o grupo controle serve para isso, para saber se aquele medicamento é melhor que fazer nada, isso é um ensaio clínico, beleza? Você pegou pessoas e colocou para tomar o medicamento e testar e fazer uma comparação, um ensaio clínico, beleza? E aí você descobriu então que a hiproniazida tinha efeitos antidepressivos, isso em 51, baseados então na enzima mal, monoaminoxidase. Depois então descobriram que a imipramina, que era um medicamento originalmente feito para esquizofrenia, também estava aparentando gerar efeitos antidepressivos, fizeram então ensaios clínicos e confirmaram. Só que aí que tá, como é que ela fazia isso? Da mesma forma que o medicamento anterior que eu já não lembro o nome, mas eu anotei? Então, não, este medicamento especificamente, a imipramina, ela basicamente inibia a recaptação seletiva das monaminas na fenda sináptica. Pra você que não é acadêmico, deixa eu te explicar. Vamos supor que alguém te dá um presente. Alguém me deu essa garrafinha de água aqui. Beleza? Aqui da Lofoten Water. Beleza. Eu fiquei muito feliz. Nossa, muito obrigado por esse presente. É incrível. É maravilhoso. É... Obrigado. Incrível. Nossa, maravilhoso. Pode falar. É estranho, né? É estranho. Sabe por que é estranho? Por quê? Quando o teu cérebro manda uma resposta, ou seja, eu recebi um estímulo do ambiente. O ambiente ali era, sei lá, minha casa e um familiar. Esse ambiente me estimulou com um objeto, um presente. O meu cérebro interpretou e mandou uma resposta através, como o pastor Rodrigo Mussolini falaria, um desequilíbrio químico. Não. Uma resposta química. Essa resposta química foi pra... Fica feliz. Pum! Ou seja, no caso, a gente basicamente, na vida real, seria só um sentimento de recompensa. Então, seria ali um estímulo nas suas vias mesolímbicas, tá? Sua circunitaria da recompensa. Nossa! Muito obrigado, cara. Valeu. Dá um abraço. Passou. Por quê? Neurotransmissores foram enviados nos seus neurônios, tá bom? Toda a sua via mesolímbica até se conectar aqui com o seu córtex parafrontal e depois esses neurotransmissores que, ó, deixa eu explicar pra vocês que são leigos no santo, tá? Neurônio 1, neurônio 2. Tá vendo o intervalo aqui, ó, no meio entre esses dois, o espaço entre eles, a gente chama de fenda sináptica, tá bom? Então, o neurônio 1 manda um neurotransmissor, o neurotransmissor viaja pela fenda sináptica e, puf, entra no neurônio 2. Beleza? Nesse processo aqui, só deixa eu conferir porque eu acho que os correios chegaram aqui em casa. Pera aí. Era mesmo os correios, peço desculpa, mas a gravação do vídeo de hoje é muito longa e essa foi a primeira de três entregas do dia. Mas vamos lá, voltando ao exemplo. Neurônio 1, neurônio 2. Nessa fenda sináptica, então, quando rola o estimulador, fica feliz, neurônio 1, puf, manda um neurotransmissor, recebe no neurônio 2. Tem um porém. Eu preciso tirar a sobra, os neurotransmissores sobressalentes que ficam sobrando ali na fenda sináptica. Por quê? Porque daí você interrompe aquele sinal. Essa resposta exagerada que eu tive seria se aquela resposta ficasse acontecendo. Meu neurônio está aí, eles estão mandando a resposta. Então, eu preciso ir lá e interromper esse sinal. Tudo bem? Agora, se a gente dificultasse esse processo para as pessoas? Bom, aí nós teríamos o efeito dos antidepressivos. E fazem o quê? Eles inibem. O que é inibir? É proibir. É impedir essa recaptação. Então, o seu corpo, os seus neurônios, não conseguem fazer a recaptação completa desses neurotransmissores. Então, fica sobrando monoaminas ali na fenassináptica, como ocitocina, serotonina, que são neurotransmissores que fazem parte da nossa sensação de bem-estar. Então, teoricamente, pelos pesquisadores lá das antigas que começaram observando isso, percebem que, opa, se a gente deixa a monoamina sobrando lá e rola esse efeito, então, talvez, essas monoaminas estejam associadas na depressão. Entendeu, Rodrigo Mousselin? É assim que a ciência é feita. Um cara observou, criou uma hipótese e foi se testando. E, partindo de um pressuposto, aquilo parecia fazer sentido. Depois, se a gente prova que não faz, a gente pega tudo que a gente aprendeu e segue o jogo. Mas só pra vocês terem uma noção de como o pastor Rodrigo Mousselin omitiu a verdade deliberadamente pros seus fiéis, eu vou ler um trecho aqui de uma das obras do Eric R. Kandel, tá? O Kandel é simplesmente o maior neurocientista vivo hoje, tá? Ele ainda tá vivo, esse velhinho. Ele é vencedor do Prêmio Nobel, tá? De Fisiologia ou Medicina. Sim, o nome do prêmio esse é Nobel de Fisiologia ou Medicina. E, olha só que engraçado, essa obra é dois anos mais velha, ou seja, é de dois anos antes, inclusive, da obra referência, né? Daquele artigo do qual os pesquisadores deram a reportagem. Lembra que eu falei que aquele artigo choveu no molhado que ninguém na ciência acreditava que serotonina causava depressão? Deixa eu ler esse trechinho aqui pra vocês, tudo bem? Cadê? Vamos lá. A compreensão de como esses dois antidepressivos, aqui ele tá falando dos dois antidepressivos que eu acabei de falar pra vocês, tá bom? Deixa eu só pegar o nome deles aqui. A imipramina e também a hiproniazida, beleza? A gente tá falando desses dois antidepressivos aqui, o Eric Kandel tá falando desses dois antidepressivos. A compreensão de como esses dois antidepressivos atuam levou ao desenvolvimento da hipótese monominérgica, segundo a qual a depressão resulta da depressão parcial de noradrenalina ou serotonina, ou ambas. Essa hipótese também esclareceu o mistério em torno da droga reserpina, usada na década de 1950 para tratar pressão alta que induziu depressão em 15% das pessoas que utilizaram. Verificou-se que a reserpina também causa depressão de noradrenalina e serotonina no cérebro. A hipótese monominérgica da depressão foi modificada nos anos de 1980 com a introdução de drogas como a fluxetina, Prozac, droga que o pastor Rodrigo Mousselen tanto ama falar sobre, né? Conhecidas como inibidores seletivos da recaptação de serotonina e SRS. Essas drogas aumentaram as concentrações de serotonina nas sinapses ao bloquear sua recaptação. Elas não atuam sobre a noradrenalina. A descoberta levou os pesquisadores a concluírem que a depressão estaria relacionada especificamente à depressão de serotonina e não da noradrenalina. Com o tempo, entretanto, os cientistas perceberam que tratar a depressão é mais do que simplesmente questão de tornar as sinapses repletas de serotonina. A princípio, aumentar a serotonina não ajudou na melhora de todos os pacientes. Por outro lado, a redução da serotonina não piorou de forma consistente os sintomas em pessoas deprimidas nem produziu depressão em todas as pessoas saudáveis. Além disso, medicamentos antidepressivos como o Prozac aumentam a serotonina de maneira muito rápida em pessoas deprimidas ainda que elas não demonstrem melhoras no humor ou conexões sinápticas por semanas. Uma pessoa que comece a utilizar por exemplo Prozac vai precisar de pelo menos 14 dias para começar a perceber os efeitos, tá? Aí agora vamos lá. Embora a hipótese monaminérgica não tenha conseguido explicar plenamente a biologia da depressão, estimulou ótimos estudos sobre o cérebro e nos ajudou a esclarecer o importante papel que a serotonina desempenha na regulação do humor. Desse modo a hipótese melhorou a vida de muitas pessoas com depressão. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte quando o Eric Kandel ele explica para nós esse processo olha a hipótese monaminérgica ela não explica a depressão como um todo. e aí pastor em que momento a psicologia a psiquiatria tá mentindo para as pessoas? Em que momento a gente realmente disse que a gente acha que não serotonina baixa é a causa da depressão? Ninguém acredita nisso absolutamente ninguém é óbvio que se um remédio apresenta a melhora de um determinado sintoma ele vai ser vendido pastor é óbvio agora isso não exime o fato de que sim existe um processo de hipermedicalização e ele é combatido e ele é estudado dentro da ciência agora deixa eu te perguntar uma coisa o que que isso ou seja um processo de hipermedicalização diminui o fato de que os medicamentos realmente existem são eficazes e são necessários nada porque como diria a minha já falecida avó os cu não tem a ver com as calças ou seja uma coisa não tem nada a ver com a outra e pra mostrar ainda mais como o pastor omite e usa só aquilo que ele quer pastor por que que o senhor parou na teoria monaminérgica por que que o senhor não continuou e não falou sobre a cetamina o senhor não vai falar que a cetamina é por exemplo o maior avanço nos últimos 50 anos em pesquisas sobre depressão o senhor pastor não vai falar que era um tratamento de efeito imediato sobre depressão persistente o senhor não vai falar por exemplo que uma única dose de cetamina pode durar semanas com o seu resultado o senhor não vai falar nada disso assim como os outros dois medicamentos a cetamina também foi um medicamento descoberto pra depressão por coincidência por acidente cetamina inicialmente foi descoberto por dois caras da Yale que até eu não tenho o nome aqui Ronald Duman e George ah velho o nome desse cara aqui é complicado George Aghajanian pode ter pode ter certeza que a pronúncia tá errada tá esse medicamento cetamina era inicialmente o que? um anestésico veterinário não pastor não estão dando anestésicos veterinários porque a ciência é cruel e quer tratar o ser humano como animais é porque as coisas acabam sendo descobertas por acidente uma medicação por exemplo veterinária foi descoberta e olha o mecanismo de ação dela age de uma certa forma eu vou ler mais um trechinho da obra do Cândal pra vocês entenderem então sobre a cetamina e não pastor a ciência não está dando anestésico veterinário pros seres humanos porque ela é cruel e quer colocar as pessoas sob rédeas do seu ateísmo fervoroso é porque aquele medicamento tem um mecanismo de ação e aparentemente funciona o nosso sistema nervoso de uma forma benéfica tá bem vamos lá a cetamina age de maneira diferente dos antidepressivos tradicionais antes de mais nada tem como alvo o glutamato não a serotonina para entender a importância disso primeiro devemos saber que os neurotransmissores são agrupados em duas categorias mediadores e moduladores os neurotransmissores mediadores são liberados por um neurônio na sinapse e atuam diretamente na célula alvo excitando-a ou inibindo-a o glutamato é o principal transmitor excitatório e o GABA o ácido gama aminobutírico eu nunca decoro o nome de GABA por isso eu chamo de GABA mesmo é o transmissor inibitório o GABA é o inibitório é o mais comum por outro lado os neurotransmissores moduladores como a dopamina a serotonina regulam a ação dos neurotransmissores excitatórios e inibitórios por atuar no neurotransmissor excitatório glutamato que afeta diretamente a célula alvo a cetamina reduz a depressão de maneira mais rápida que as drogas que atuam no neurotransmissor modulador serotonina além disso a cetamina impede a transmissão de glutamato de neurônio para o próximo bloqueando um receptor específico de glutamato na célula alvo uma vez que o receptor bloqueado pela cetamina não pode se ligar ao glutamato o neurotransmissor não pode afetar a célula alvo demonstrando perdão a demonstração do efeito antidepressivo da cetamina mudou profundamente a forma de se pensar sobre a depressão os efeitos benéficos da cetamina revelam ainda outro mecanismo que contribui para a depressão como vimos a depressão é causada não apenas pela insuficiência de serotonina e adrenalina mas também pelo estresse que resulta na liberação excessiva de cortisol danificando os neurônios no hipocampo e no córtex pré-frontal quando isso ocorre altas concentrações de cortisol também causam aumento de glutamato e grandes doses de glutamato danificam os neurônios exatamente nas mesmas áreas do cérebro hipocampo e córtex pré-frontal quase todos os antidepressivos incluindo a cetamina promovem o crescimento de sinapses no hipocampo e no córtex pré-frontal e dessa forma compensam os danos causados pelo cortisol e pelo glutamato permitindo explicar ainda mais porque essas drogas são tão eficazes além disso em roedores a cetamina age rapidamente para induzir o crescimento de sinapses e reverter a atrofia causada pelo estresse crônico por tudo isso a descoberta da cetamina foi reconhecida como o avanço mais importante na pesquisa sobre a depressão no último meio século então pastor alguma palavra sobre a hipótese da cetamina em resumo meu cordeirinho de cristo não divulgaram a teoria monominérgica para vender remédios foi uma descoberta acidental que aqueles medicamentos geravam alterações mecânicas que promulgavam então benefícios para pessoas depressivas então começaram a prescrever aqueles remédios não foi um complô de nossa vamos criar um remédio agora a gente tem que criar uma desculpa para vender isso não assim como é óbvio de se esperar se eu gero um remédio que modifica um comportamento perceptivo que é danoso ou seja eu criei uma parada aqui que resolve um sintoma que eu tenho percebido em pacientes óbvio que vai estourar de venda é claro o que de novo não tira o fato de que sim existe um processo de hipermedicalização e é conhecido pela ciência e que a gente trabalha combatendo ela mas é claro que cientistas e empresários eles são incorruptíveis não é claro que ninguém vai mentir por dinheiro o ser humano nunca fez isso lembra do açúcar? não? então eu refresco a sua memória com esta matéria aqui indústria do açúcar pagou para minimizar risco do açúcar para a saúde ou seja empresários corromperam cientistas sim óh os cientistas né aqueles seres que você acredita que são angelicais ainda mais de branco né gente branco representa pureza empresários subornaram cientistas para mentir óh eles mentiram médicos cientistas mentem éh revelação hein puxa vida pastor eu podia jurar que empresas privadas eram coisas boas eu podia jurar que a iniciativa privada era incrível não foi o senhor que falou isso aqui ó você sabe porque que a vaca não está em extinção e a baleia está porque a vaca é privatizada a vaca tem dor na baleia não tem brincadeiras à parte esse foi o melhor comentário do pastor em todo o vídeo porque porque o senhor falou uma coisa muito bacana a ciência é composta e promulgada né ela segue por homens homens esses pastor e são homens pecadores homens corrompidos pela queda do homem representados em Adão no Jardim do Éden homens esses que infelizmente tornam a ciência sensível à corrupção mas felizmente que tornam a ciência também uma instituição repleta de homens sensíveis e ambiciosos doidos pra puxar o tapete do coleguinha e ganhar um prêmio com isso sabe como é que você faz isso refutando ele e expondo pra todo mundo que teu coleguinha mentiu a ciência anda assim desde o começo a ciência se constrói em cima da refutação e porque que a gente refuta as coisas não só pra promulgar que na verdade o certo é isso daqui mas também pra ganhar prêmio pra ficar famoso pra tirar onda com a cara do coleguinha pra puxar o tapete dele e ganhar dinheiro da pesquisa que seria a universidade iria financiar a pesquisa dele não, não, não puxou o tapete ele tava mentindo ó, tava mentindo financia minha financia minha então querendo ou não o pecado nossa senhora que coisa nossa senhora não sei nem católico que frase horrível né eu ia falar que o pecado é bom não, o pecado não é bom mas nesse sentido aqui tá é justamente a natureza pecaminosa do homem que torna a ciência um processo de auto limpante né ou seja ele costuma limpar seus maus profissionais pastor pastor vamos lá vamos lá vamos lá quem que o senhor acha que mete o pau no lobby de empresas como a coca-cola e tudo mais aí né se eu mostro uma reportagem de açúcar quem que tu acha são os cientistas o senhor lembra quando começaram os burburinhos ao redor de todo o mundo de que vacinar seus filhos dava autismo então sabe o que aconteceu foi isso aqui que aconteceu pastor olha só mais de mil e oitocentos artigos citaram ele ou seja a comunidade científica metendo o pau no cara refutando ele tá olha isso aqui mais de 387 menções mais de 10 mil citações na mídia tá olha só o que que acontece se você abre o artigo hoje hoje não né há anos já fica marcado como retratado por quê porque os dados dele que foi publicado numa das maiores revistas do mundo que é The Lancet foi simplesmente refutado a comunidade pegou o artigo do cara pegou os dados estatísticos dele e refutou por quê porque não batiam tá ou seja não fazia sentido então o que que eles fizeram tiveram que retratar por quê porque é assim que a comunidade científica trabalha tudo bem quando você tá mentindo seu artigo ele não é replicável e aí você descobre que um autor tá mentindo é assim que nós eliminamos más práticas científicas refutando e escraxando essa pessoa na comunidade acadêmica agora indo para um próximo tópico que o pastor levantou é verdade os cientistas mentem né e ainda pior mentem com vestes brancas né aquele jaleco branco se passando por criaturas angelicais afinal quem veste branco transmite a verdade não é pastor ou seja a gente acha que só porque veste branco tá falando a verdade sim ó os cientistas né aqueles seres que você acredita que são angelicais ainda mais de branco né gente branco representa pureza né bom eu concordo a gente tem que tomar cuidado com esses cientistas que mentem que ficam se vestindo de branco pra se passar por anjos pra se passar por mensageiros de Deus né ih rapaz eita ó e coincidência é é verdade é verdade pastor é verdade nós temos que tomar cuidado com as com os demônios que se vestem de branco e que por trás de toda luz reluzente toda luz enganosa na verdade habita a ganância habita o pecado e com certeza o mais reto dos caminhos pro inferno não porque ciência lida com fatos não 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 cientistas lidam com fatos e cientistas podem distorcer esses fatos e podem também mesmo bem intencionados interpretar de maneira incorreta esses fatos assim como ao longo da história eles tem feito perfeito pastor é por isso que na ciência nós trabalhamos ao longo de toda a história com base na refutação é por isso que nas pesquisas nós seguimos protocolos nós temos um processo metodológico para analisar pesquisar e até mesmo reduzir os riscos de viés das nossas interpretações e dos resultados das nossas pesquisas tá bom por isso que quando eu faço uma pesquisa eu tenho que ter uma aba de metodologia para eu explicar exatamente como eu fiz aquela pesquisa como eu cheguei naquele resultado e como eu interpretei aquilo mas aí que eu pergunto se eu for levar o que o senhor tá falando como verdade que os cientistas estão mexendo nas evidências se os cientistas pessoas que trabalham com procura de evidências constantemente estão distorcendo os fatos o que exatamente elege o senhor como arauto da verdade o que elege o senhor como arauto das proposições acadêmicas porque se o senhor estivesse certo eu teria que supor que no seminário o senhor teve aula sobre análise estatística psicometria e tudo mais toda uma aula de interpretação de evidências acadêmicas e eu acho que o senhor não teve tá certo outra coisa ainda você fiel do pastor Rodrigo Mousselin olha aqui presta atenção no que eu vou te falar e pelo amor de Cristo usa tua cabeça para pensar se os cientistas podem deturpar dados tá o que que nos dá segurança de que o senhor pastor Rodrigo Mousselin que é um completo ignorante no que tange a ciência tem a capacidade de discernir entre más e boas literaturas científicas qual é a qualidade do pastor Rodrigo Mousselin nesse âmbito qual a profissionalização dele qual sabe qual perícia ele tem para discernir entre autor x e autor y para saber identificar qual é o autor que está mais certo e mais errado o que que coloca um pastor como a figura adequada para isso bom sendo assim eu suponho que eu posso colocar por exemplo um pesquisador para pregar na sua igreja não é afinal ele sabe ler ele pode ler a bíblia e pregar ele vai pregar certo acho que você já tem a sua resposta o senhor pastor Rodrigo Mousselin comete ao longo de todos os seus vídeos e aqui eu também estou expandindo para os seus tweets para os seus stories no instagram para os seus posts no instagram e demais vídeos no youtube é claro comete recorrentemente uma falácia argumentativa vocês lembram que lá no começo do vídeo eu falei que eu ia mostrar qual falácia argumentativa que ele mais comete então constantemente de forma impiedosa o senhor usa uma falácia argumentativa intitulada cherry picking colhendo cerejas colheita de cerejas essa é a famosa supressão de evidências ou seja você pega uma evidência uma evidência inteira de certa forma e você recorta você pega apenas aquilo que parece fazer sentido e contribuir com a sua crença com a sua ideia e você omite todo o restante ou seja imagina que vamos falar sobre aquecimento global e aí nós pegamos então um gráfico que tem mostrado que ao longo dos últimos 300 anos a terra tem aquecido perfeito então o gráfico está subindo só que essa subida não é uma subida reta ela é feita de altos baixos baixos altos aí você pega essa evidência de 300 anos recorta um trecho vai de 2 3 anos que mostra ali quedas na temperatura e mostra tá vendo a terra não está aquecendo vejam esses dados vejam esses dados e aí quando a gente pega afasta olha as evidências como um todo e não o recorte que você fez o que que aparece opa sim beleza essas evidências estão certas só que elas fazem parte de uma evidência maior logo depois daquele ano último que você mostrou tem uma subidona na temperatura entendeu estou dando um exemplo aqui cherry picking o tempo inteiro o senhor pastor Rodrigo Mocelin faz isso você pastor Rodrigo Mocelin não selecionou autores pela veracidade das suas afirmações pela rigorosidade metodológica pelo contrário o senhor selecionou autores que falam coisas que contribuem com a sua crença não com fatos não com afirmações verídicas com a sua crença veja o correto caminho seria você ter partido do seguinte princípio será que medicamentos antidepressivos funcionam para a depressão ou será que medicamentos antidepressivos funcionam porque a serotonina é baixa em pessoas depressivas a partir disso você começa a investigar você vai numa base de dados procura artigos faça uma leitura exploratória e vá atrás da sua resposta esse seria o caminho certo ter uma dúvida ou até mesmo ter uma crença e ir atrás da resposta esse não foi o seu processo por isso fiéis do Rodrigo Mocelin prestem atenção no que eu estou falando isso aqui é extremamente importante o que você fez foi eu tenho uma crença e eu quero confirmar ela eu quero dar embasamento para ela você não foi atrás da verdade você tinha uma crença você já acreditava nisso que depressão não é algo físico que depressão não existe ou seja lá o que que seja de fato essa tua crença e você partiu atrás de procurar afirmações frases e pensadores que compartilham da tua crença ou seja não interessa se o autor está falando abobrinha ele tem que ter um título ele tem que ser doutor de alguma coisa e falar algo que contribua ou aparentemente contribua com o senhor e esse é literalmente o pressuposto do que nós chamamos de pseudociência do que nós chamamos de charlatanismo como é que eu sei que um pensador ele está criando uma pseudociência ou ele está fazendo ciência um cientista ele é cético quanto aquilo que lhe falam ou seja se lhe falam algo ele busca procurar evidências para saber se aquilo é ou não é condescendente agora uma pessoa cega pela sua fé cega pela sua crença seja ela religiosa ou não aqui não estou falando de religião estou falando de crença no sentido amplo ela literalmente procura meias verdades para embasar a crença dela e dar esse sentimento de segurança no coração de que ela não está louca quando na verdade ela está simplesmente pintando a janela por onde ela enxerga o mundo cordeirinha de cristo você simplesmente nega todos os dados óbvios todo transtorno mental tem base biológica todo não é alguns casos todo transtorno mental tem base biológica suas ideias pastor Rodrigo Mocelin são tão irreais tão irresponsáveis que elas são danosas elas são potencialmente danosas para a vida de milhares dos seus fiéis tudo bem e o melhor olha só eu não preciso especular sobre isso a sua visão de sofrimento de comportamento humano como algo advindo do pecado advindo do caráter da moral humana já foi o padrão de pensamento da sociedade então nós temos evidências e nós temos dados históricos para mostrar como era o tratamento de pessoas com sofrimento psicológico quando o seu ramo de pensamento estava em vigência essas ideias pastor Rodrigo Mocelin que eram também divulgadas pela igreja elas imperavam ali até cerca de 1800 inclusive o próprio Eric Kandel descreve sobre isso Eric Kandel lembrando vencedor do prêmio Nobel de medicina de fisiologia ou medicina já que esses comportamentos estranhos eles não eram oriundos de alguma lesão cerebral que fosse visível a olho nu no cérebro de uma pessoa post-mortem ou seja quando você pega um paciente com um comportamento muito estranho ou algum distúrbio você depois da morte dele disseca ele você abre o cérebro para ver e você averiga ali uma lesão opa isso aqui é uma lesão cerebral agora está explicado porque ele era dessa forma já que as pessoas com determinados comportamentos estranhos não tinham nenhuma lesão cerebral aparente ou seja não tem explicação para esse comportamento não é físico então como que eram tratar essas pessoas elas eram levadas a hospitais psiquiátricos elas eram isoladas elas eram acorrentadas as paredes elas eram isoladas do convívio social elas eram privadas de comida de aquecimento sabe de uma cobertinha de uma caminha gostosinha eram privadas de água e eram inclusive torturadas em hospitais psiquiátricos a fim de corrigir a moral e o caráter dessas pessoas então pastor Rodrigo Mocelin nós já sabemos o que acontece quando pensamentos como o do senhor predominam na sociedade adivinha só a cadeirinha de Cristo foi um médico tá bom e lá em 1790 ele literalmente libertou ele desacorrentou pacientes tá bom do hospital São Patria o Felipe Pinel ele basicamente libertou essa galera e falou pessoal escuta aqui essa galera aqui não é falha de moral não é esse comportamento estranho deles não é pecado eles tem um problema biológico é alguma coisa real que tá acontecendo neles e guiado pela psicologia psicologia ele introduziu os cuidados humanos a essas pessoas elas começaram a receber tratamento digno não só isso o Emil Kraepelin outro médico também da época basicamente fez o que foi o primeiro cara a mostrar olha seguinte essa galera aí essa galera com comportamento estranho veja só existe hereditariedade opa olha só que interessante então pera aí existe alguma coisa de fato nessas pessoas e o Emil Kraepelin o que ele mostrou pra ciência todo transtorno tem base biológica ou seja pastor Rodrigo Mousseline as suas falas elas são tão irresponsáveis e são tão assim cientificamente deploráveis que elas são anteriores a 1800 ou seja o seu conhecimento científico ficou preso a 1800 antes na verdade né Emil Kraepelin basicamente mostrou isso cara só o fato do Emil Kraepelin ter literalmente dado um tapa na cara do Freud falado não pera aí a parada aí de toda a psicose advém toda a psicose da aneurose advém da experiência não 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 é assim que funciona não calma aí existe um fator de heredabilidade aqui ó o filho de uma pessoa com esse tipo de comportamento pode ter tantas chances de ter esse comportamento então existe algum fator genético não só isso tá ele começou a identificar comportamentos e começou a classificar até hoje nós devemos ao Emil Kraepelin porque até hoje nós usamos uma boa parte dessa categoria que ele criou o primeiro compêndio de psiquiatria quem escreveu foi o cara o Emil Kraepelin em 1800 você pastor Rodrigo Mocelin nega o status de ciência psicologia como se isso fosse possível como se você literalmente pudesse simplesmente de livre espontânea vontade aceitar que você confia neste artigo científico e não neste artigo científico como se isso fosse possível você recorrentemente mente em seus vídeos talvez não intencionalmente talvez por pura ignorância mas você recorrentemente passa uma informação errada nos seus vídeos sobre psicologia simplesmente porque você aceita a informação de um artigo que pareça contribuir com a sua criança e vira os olhos para outras evidências que refutam as que você falou não somos nós quem decidimos o que é verdade e essa importância da rigorosidade no método científico o resultado certo vai continuar sendo o resultado certo independentemente de você ter gostado ou não gostado dele eu lá com os meus peixes no laboratório estava lá testando por exemplo canabidiol canabidiol para epilepsia vamos supor que dê um resultado horrível eu vou simplesmente falar não vou publicar então não vou por que? porque é o resultado eu preciso informar as pessoas olha tentei canabidiol para epilepsia não deu em nada talvez não seja esse o caminho vamos tentar outra coisa assim eu evito que pessoas gastem investimentos em pesquisas talvez com aquilo ali ou talvez não talvez um cara fale não não peraí peraí talvez tenha dado errado porque aqui no teu artigo diz que você fez tal coisa com uma concentração um gradiente de concentração de tal forma faz um cálculo diferente entendeu como é que funciona não é porque o resultado não deu certo ou seja foi contra o que eu queria que eu simplesmente posso fingir que ele não existe o teu nível de conhecimento pastor Rodrigo Mussolini ele é tão próximo do zero se não abaixo que no seu curso de psicologia ou melhor no seu curso ali de sei lá você fala que não existe ciência na psicologia que ciência que que de ciência existe nisso em conversar vamos conferir olha só exatamente a sua frase esse é o nível da crítica que ele faz da psicologia você já foi um psicólogo como é pode relatar você chega lá e conversa era mais barato ter pagado um cafezinho pra vovó o que que tem de ciência nisso quer dizer nem conversa muito na maioria das vezes você que fala só e aí eles ficam ali eles ficam ali anotando eles ficam ali as vezes anotando o celular jogando joguinho olha só eu vou de novo ler mais um pouquinho só da obra de Eric Kandel pra vocês terem uma noção do quão raso e do quão assim ignorante é essa fala toda doença psiquiátrica surge quando algumas partes dos circuitos neurais do cérebro alguns neurônios e os circuitos aos quais eles pertencem são hiperativas inativas ou incapazes de se comunicar de forma eficaz ou seja todo transtorno psiquiátrico surge quando quando uma parte do teu cérebro trabalha demais trabalha de menos ou não está trabalhando direito por que ou para de trabalhar no caso por que Felipe porque ela começou sendo nada não obviamente é uma interação genética individual e cultural tudo isso influencia mas quando é que rola o transtorno mesmo quando o teu cérebro ou não trabalha ou trabalha demais do que deveria ou não está trabalhando exatamente como deveria mas vamos continuar aqui não sabemos se essas disfunções decorrem de lesões microscópicas que não podem ser identificadas ao examinarmos o cérebro de alterações críticas nas conexões sinápticas ou de falhas na conectividade do cérebro durante o desenvolvimento todavia sabemos que todos os transtornos psiquiátricos resultam de alterações específicas no funcionamento de neurônios e das sinapses sabemos também que até o momento em que a psicoterapia a famosa terapia que não tem nada de ciência funciona ela atua nas funções cerebrais criando mudanças físicas no cérebro dessa forma sabemos agora que as doenças psiquiátricas como os distúrbios neurológicos surgem de anormalidades do cérebro qual a diferença entre transtornos psiquiátricos e distúrbios neurológicos no momento a diferença mais evidente consiste nos sintomas apresentados pelos pacientes os distúrbios neurológicos tendem a gerar um comportamento incomum ou uma fragmentação do comportamento em componentes como movimentos anormais da cabeça ou braços de uma pessoa ou perda de controle motor por outro lado os principais transtornos psiquiátricos são frequentemente caracterizados por exageros do comportamento habitual todos nós nos sentimos desanimados em algumas ocasiões porém esse sentimento é consideravelmente exacerbado na depressão sentimos euforia quando tudo dá certo mas esse sentimento ultrapassa os limites na fase maníaca do transtorno bipolar o nível normal de medo e busca por prazer pode decair a estados graves de ansiedade e vício até mesmo certas alucinações e delírios da esquizofrenia apresentam alguma semelhança com eventos que ocorrem em nossos sonhos tantos distúrbios neurológicos como transtornos psiquiátricos podem implicar na redução de função por exemplo da mesma forma que a perda de controle do movimento na doença de Parkinson a perda de memória na doença de Alzheimer perda da capacidade de processar sinais sociais no autismo e redução das habilidades cognitivas na esquizofrenia uma segunda diferença notória está na capacidade de identificação imediata de danos físicos reais ao cérebro lesões resultantes de distúrbios neurológicos como aprendemos muitas vezes são bem visíveis na necrópsia ou na imagem estrutural lesões resultantes de transtornos psiquiátricos em geral são menos evidentes mas pro final do vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas alterações que ocorrem no cérebro por causa de transtornos o transtorno mental ele não está na mente pra ciência gente mente humana não existe mente humana é uma metáfora que a gente usa pra falar nós temos um sistema nervoso mente não existe tá não tem essa é uma metáfora é uma forma de falar mente o mais próximo do que seria mente seria a nossa percepção individual nossa percepção do teu sistema nervoso funcionando né e aí a gente chama de mente a gente dá um nome pra essa nossa percepção das coisas funcionando beleza vamos lá olha só cadê aqui beleza lesões resultantes de transtornos psiquiátricos em geral são menos evidentes mas à medida que as técnicas de imagem melhoram em resolução começamos a detectar alterações resultantes desses distúrbios por exemplo como já mencionado podemos agora identificar três mudanças estruturais no cérebro de pessoas com esquizofrenia ventrículos aumentados córtex mais delgado hipocampo menor em virtude de melhorias na neuroimagem funcional podemos agora observar certas alterações na atividade cerebral que são características de depressão e outros transtornos psiquiátricos por fim à medida que se tornam disponíveis técnicas capazes de detectar lesões ainda mais sutis nas células nervosas devemos ser capazes de encontrar tais lesões nos cérebros de todas as pessoas com transtornos psiquiátricos a terceira diferença evidente é a localização em virtude da ênfase tradicional dada a neurologia na anatomia sabemos muito mais sobre os circuitos neurais dos distúrbios neurológicos que dos transtornos psiquiátricos além disso os circuitos neurais representativos dos transtornos psiquiátricos são mais complexos do que os dos distúrbios neurológicos só recentemente cientistas começaram a explorar regiões dos cérebros envolvidas no pensamento planejamento e motivação processos mentais que são desorganizados na esquizofrenia no humor e nos estados emocionais como a depressão só lembrando recentemente pra ciência é coisa assim claro atualizado na ciência a gente chama de 5 anos pra cá mas recentemente aí tu pode botar algumas décadas tá neuroimagem existe aí pelo menos uns 30 anos um pouquinho mais tá então percebam o seguinte olha o tanto o tanto que é omitido pelo pastor Rodrigo Mussolini como eu disse anteriormente pode ser uma omissão voluntária ele voluntariamente escolhe mentir pros seus fiéis pra que eles acreditem no que ele fala ou pode ser por ignorância própria mas aí entra aquela parte né todos deveriam querer ser mestres porque quem quiser ser mestre os mestres serão mais cobrados por Deus então assim Rodrigo Mussolini não fale daquilo que você não tem nenhum conhecimento pra ter uma noção você pastor Rodrigo Mussolini omite tanto a verdade como a gente vai ver agora a seguir e você utiliza autores muito específicos que compartilham das suas crenças faz eles parecer pros seus fiéis que eles são o supra sumo da ciência né o supra sumo da psicologia quando na verdade eles são irrelevantes antes de eu começar a mostrar a podridão dessa fala do pastor Rodrigo Mussolini eu preciso mostrar a podridão da referência que ele utilizou tá as obras desse Fyodor Doreen Paul ou Doreen Paul não sei são baseadas única e especificamente nas crenças dele literalmente todas as falas né nesse livro aí é não sei o que lá omissa a gente já vai ver o título do livro eu realmente esqueci aqui são opiniões que qualquer idiota refuta porque essas opiniões não são cara são fundadas na fonte vozes da cabeça dele não realmente tá antes de eu começar a mostrar a podridão podridão dessa fala do pastor Rodrigo Mussolini eu preciso primeiro mostrar a podridão da referência que ele utilizou pra basear o argumento dele e fazer você acreditar que ele tá certo primeiro perdão aí ia vir um arroto aqui e seria muita falta de educação então tive que segurar calma aí que o correio chegou de novo gente vocês não percebem por causa da edição tá mas eu tô gravando de manhã eu comecei às 8 horas da manhã agora são 11 horas e 20 minutos do dia 27 de dezembro de 2022 mas a gravação já foi interrompida quatro vezes até agora pra eu pegar a coisa ali dos correios tá mas vamos lá antes de eu começar a mostrar a podridão da fala do pastor Rodrigo Mussolini eu tenho que mostrar a podridão da referência que ele utilizou pra embasar a podridão da fala dele beleza assim as obras desse Fildor Dalrymple são tão ridículas elas são baseadas nas opiniões e ideias dele não em evidências não em provas em nada ele não tem referências pro que ele fala ele não tem ele não tem como evidenciar como provar as coisas que ele fala se você pegar por exemplo o livro do o livro do Eric Kandel ou qualquer outro livro nesta pequena biblioteca aqui do meu escritório aqui em casa você tem no final do livro aqui ó você tem o que sai cara ô meu Deus do céu aqui ó você tem as referências bibliográficas por capítulo tá você não tem isso no nos livros do Fildor Dalrymple é tirado da cabeça dele tá e outra as ideias as críticas dele as escolas da psicologia cara não fazem sentido nenhum qualquer idiota refuta aquilo ali mas vamos lá eu vou mostrar pra vocês o nível o nível da podridão dessa dessa referência beleza vamos lá então no livro que o pastor Rodrigo Mocelin falou não em evasivas admiráveis como se esse livro aqui fosse um livro muito bom né vamos logo para a primeira partezinha beleza vamos lá olha só a sociobiologia psicologia da evolução vieram na sequência e agora a geração de imagens neurocientíficas com um pouco de neuro neuroimagem tá com um pouquinho de neuroquímica leve gente isso aqui denota uma ignorância tão grande o cara não faz ideia de como é que neuroimagem funciona e olha que ele é psiquiatra tá lembrando não é porque tu é psiquiatra que tu é inteligente beleza às vezes eu sou um psiquiatra muito ruim busca nos convencer de que estamos prestes a arrancar o âmago do nosso mistério basta afirmar que em virtude do esvaziamento de expectativas exageradas 10 ou mais por cento da população agora toma antidepressivos número que impressiona ainda mais se considerarmos que faltam evidências de que os antidepressivos funcionam a não ser na minoria dos casos da onde que você tirou isso da onde que você tirou que na minoria dos casos antidepressivos funcionam pelo acaso da onde da onde todas as meta análises que nós temos mostram o contrário as evidências mostram o contrário o dia a dia da psiquiatria mostra o contrário sabe qual é a maior dificuldade que os médicos psiquiatras tem não é que o medicamento não funcionar exatamente é a aderência do paciente é o paciente usar o medicamento então você tem uma nação de pessoas falando que o medicamento não funcionou comigo você tomou não tá bom essa é a maior dificuldade dos médicos psiquiatras a aderência ao tratamento beleza beleza então outra coisa quando você fala que faltam evidências de que os antidepressivos funcionam a gente tem que lembrar disso daqui funcionar versus mecanismo lembra que o artigo lá que o pastor estava mostrando sobre por exemplo a teoria serotoninérgica vamos lá lembram lembram do artigo lá do começo que o pastor começou esse vídeo então esse artigo aqui por exemplo ele mostra o seguinte olha serotonina baixa não é causa da depressão beleza não é assim que funciona só que isso é a respeito do mecanismo de funcionamento o que não quer dizer que o medicamento inibidor da recaptação seletiva de serotonina não funcione ou seja esse artigo foi publicado e os ISRS não deixaram de funcionar eles continuam funcionando tá bom funcionavam antes e continuam funcionando agora justamente pela capacidade neurotrófica o que a gente sabe agora é que não beleza outras substâncias tem essa capacidade também então olha a burrice do autor existe uma diferença muito grande entre a explicação do porquê funciona e está certa e funcionar ou seja eu poderia dizer sendo se ele fosse um leigo menos leigo ele poderia dizer a gente não sabe como funciona mas funciona ainda assim estaria errado mas seria menos errado talvez ele falar um absurdo desses beleza vamos lá para a próxima parte só para vocês verem eu sempre dei alguns trechinhos aqui para vocês verem a burrice do cara beleza apesar de Freud ser pessoalmente conservador em maneiras de moralidade exceto no adultério incestuoso com a cunhada seu efeito se não sua intenção foi afrouxar o senso de responsabilidade do homem para com as próprias ações eximir-se da responsabilidade como a liberdade mais valorizada de todas embora essa liberdade seja metafisicamente impossível de ser conquistada gente ó de novo já diria minha avó que os cu o que os cu tem a ver com as calças tá vamos lá eu não gosto de Freud não gosto do autor Freud não gosto de psicanálise é agora eu não posso ser injusto né o Freud teve um caso com a cunhada aparentemente sim a gente não tem como confirmar 100% mas aparentemente tem cartas deles trocando ali tudo mais agora as práticas individuais não dizem respeito aos achados empíricos ou seja um cientista pode ser uma pessoa completamente imoral e ainda assim ele pode achar a cura do câncer eu conheço cientistas por exemplo que cara tem um cientista em específico que eu conheço eu não vou falar o nome obviamente porque seria meio escandaloso falar eu ia estar entregando o cara né mas veja basicamente ele traiu a mulher e já falou na vida da mulher não o negócio era a gente testar fazer um A3 e tal o cara ele é meio sabe como é que a gente passa um safado entendeu um completo de um safado um pilantra de um vagabundo mas pensa num cara esperto pensa num maluco bom de pesquisa mas pessoalmente eu acho uma pessoa horrível mas mas empiricamente ele acha bons resultados empiricamente ele ajuda a sociedade em casa ele não ajuda mas no trabalho ele é muito bom ou seja como é que eu posso exatamente utilizar o argumento de não ele traia a mulher dele com a cunhada o que isso é realmente muito nojento mas isso não diz respeito ao teu trabalho então olha isso o autor ele se baseia nas próprias opiniões e no próprio valor moral ou seja ou seja aqui nós temos simplesmente o pastor Rodrigo Mussolini gostando muito desse livro porque eles dois compartilham a mesma crença talvez moral e usam isso como se isso fosse argumento para alguma coisa entendeu vamos lá ou seja o livro do cara de novo não tem referência nenhuma é baseado nas ideias da cabeça dele ele tira ele fala e faz afirmações extremamente sérias afirmações extremamente gigantescas sem prova nenhuma vamos lá olha isso daqui olha ele criticando simplesmente simplesmente o behaviorismo que é a nossa filosofia da ciência a psicologia comportamental é a ciência psicológica incrível é simplesmente incrível e olha a crítica que ele faz a psicologia comportamental os humanos na perspectiva behaviorista behavior em inglês significa comportamento por isso comportamentalista os humanos na perspectiva behaviorista não passam de pombas glorificadas que jogam tênis de mesa não estou zoando dali para baixo não tem nada melhor que isso nada absolutamente nada isso é uma crítica tão rasa tão burra tão ignorante que solta o burro para acreditar por quê? porque numa visão behaviorista não é uma questão assim ah o Skinner Watson todos os demais pesquisadores que utilizaram psicologia comportamental a gente decidiu que o ser humano funciona através de recompensas punições contingências não funciona assim conosco funciona assim com os outros animais por que você acha que você consegue adestrar um cachorro? porque ele tem uma circuitaria cerebral responsiva a recompensa nós seres humanos temos uma circuitaria orgânica responsiva a punições e a reforços por isso que a gente sobrevive por que que você acha que sei lá o povo judeu lá atrás enfrentando os egípcios sobreviveram e muitas vezes porque eles fizeram em algum momento alguma tática militar alguma coisa que deu certo recompensa isso fez o que? isso aumentou a probabilidade deles exibirem aquele comportamento militar de novo nossa que bruxaria não cara é óbvio é assim que o comportamento humano funciona tem comportamentos que são reforçados tem comportamentos que são punidos por isso que existe essa aproximação de Darwin com a psicologia comportamental tá claro ai Darwin meu cristão que fica puto com Darwin é o âmago da burrice porque Darwin primeiro que origem das espécies eu tenho um exemplar aqui origem das espécies nem é um livro tão bom assim tinha alguns erros ali porque ele tava um pouquinho pressionado pela igreja mas veja o que ele fala sobre adaptação esse é o grande erro de Darwin o nome da teoria da evolução deveria ser a teoria da adaptação que talvez desse menos treta mas veja Skinner faz um processo darwiniano que não tá errado de seleção do comportamento seu comportamento é selecionado não é bruxaria não é anti cristianismo é uma lógica comportamentos são selecionados normal é assim que você aprendeu a limpar a bunda foi assim que você aprendeu a conquistar sua esposa seu cônjuge é assim que você aprendeu a trabalhar é assim que você aprendeu a comer é assim que você aprendeu a cozinhar porque o seu comportamento foi reforçado ou punido em dados momentos bem então não o ser humano na visão behaviorista não é uma pomba glorificada tá é simplesmente uma crítica burra desse autor vamos lá seus efeitos aqui ele tá falando da TCC a TCC gente pelo amor de Deus eu acho que tão incrível eu acho que pelo menos aqui foi um surto de lucidez no autor ele pensou cara eu não vou falar muita boba olhando a TCC porque senão vai ficar muito evidente que eu tô falando merda mas vamos lá seus efeitos parecem mais específicos que gerais outras formas de tratamento não funcionam tão bem mas é claro que é impossível conduzir um estudo clínico duplo cego de TCC sem que o paciente e o praticante saibam qual tratamento você tá recebendo e ministrando isso aqui eu já vou explicar pra vocês porque isso aqui é burrice também como é quase sempre o caso de quem se converte a qualquer coisa os seguidores da TCC superestimam o seu escopo e acreditam que se tratam de uma panaceia para a grande maioria dos males da humanidade se não de todos primeiro erro nunca vi nunca na história eu vi um psicólogo de TCC falar que a TCC é uma pana cadê a palavra cadê a palavra uma panaceia pra resolução de todos os problemas pô vai passar um carro do som agora vendendo ovo só um segundo galera deixa isso aqui passar vocês não estão escutando mas eu estou me irritando agora isso não muda o fato senhor Fildor de Rimpel que sim a terapia cognitivo comportamental é o padrão ouro ouro pra maioria dos transtornos mentais isso é ela é o padrão ouro de tratamento pra maioria dos transtornos mentais sabe por que Fildor de Rimpel e pastor Rodrigo Mousseline porque terapia não é ficar conversando né mas eu não espero que o senhor saiba disso até porque eu duvido que o senhor tenha ido a terapia alguma vez na vida então entenda terapia não é conversa terapia muito mais do que como foi a sua semana isso não é terapia isso é bate-papo isso é receber um cliente na recepção né pedir ah senta aí como é que foi a semana normal é assim que as pessoas conversam inclusive eu sei que o senhor é um pouco estranho talvez o senhor não sei lá talvez com essa crença de que o sofrimento toda a humanidade dependa de sabedoria talvez o senhor não goste de perguntar para as pessoas como é que foi a semana dela mas perguntar como é que foi a semana é uma parte importante se chama educação social tá agora em que momento o Dorymple consegue sustentar isso daqui em nenhum em nenhum né de onde é que ele tirou essa nada é bom ou ruim é é sim tem terapia que é ruim tem terapia que é boa e nós temos empirismo pesquisa experimento para provar isso mas o cara acha que não por quê porque ele fala que não dá não dá para conduzir um estudo clínico duplo cego com terapia então não dá para saber se terapia funciona de verdade porque com medicamento eu posso dar um medicamento falso né posso dar um medicamento falso e dizer que ele é um verdadeiro posso dar um medicamento verdadeiro e dizer que ele é um medicamento falso né e posso não dar medicamento nenhum isso duplo cego assim as pessoas não sabem qual medicamento elas estão recebendo e assim eu consigo ver qual é o resultado real daquele medicamento só que então Dorymple é existem outros tipos de experimentos cegos que a gente consegue fazer na psicologia então de fato a gente não consegue fazer um duplo cego porque seria de fato impossível até o momento é o momento do conhecimento da humanidade é impossível fazer um duplo cego desse estilo mas eu posso fazer o que eu chamo de ensaios clínicos randomizados de avaliadores cegos é aqui eu te peguei no calcanhar de Aquiles o que que é isso vamos lá vamos supor que eu pegue dos sei lá 500 pessoas não vamos dar um número mais fácil 300 pessoas 300 pessoas pra explicar mais fácil 300 pessoas sem eu vou jogar pra um grupo de terapia cognitivo comportamental então 100 pessoas deprimidas vão ser deprimidas vão ser tratadas com TCC terapia cognitivo comportamental 100 pessoas vão ser tratadas ali com psicanálise e 100 pessoas não vão ter tratamento nenhum sabe o que que é um ensaio clínico randomizado randomização random no inglês significa aleatório eu literalmente uso um programinha que ele pega todas essas pessoas e ela distribui aleatoriamente essas 300 pessoas pra cada grupo então ela vai aleatoriamente montar 3 grupos de 100 pessoas assim eu tiro olha isso assim eu tiro a probabilidade de que o pesquisador faça um processo de corrupção ali e joga não essa pessoa que responde melhor a TCC vou jogar pra TCC assim o resultado da TCC aumenta isso não tem como rolar e aí eu pego e jogo essas pessoas aleatoriamente e olha só que interessante a aleatoriedade ou seja a distribuição randômica ela diminui o resultado da terapia no experimento sabiam disso sabe por que porque pessoas tem preferências então ela tem preferência por uma terapia por outra e ela não pode escolher ela vai ser jogada aleatoriamente tá e aí tem o segundo o duplo que a gente não pode fazer um ensaio duplo cego nos padrões normais de um ensaio farmacológico ou seja um experimento de remédio mas na psicologia o que a gente pode fazer um avaliadores cegos eu pego o resultado dessas 300 pessoas tiro os dados de nome tiro qual terapia ela fez ou seja só vai o resultado da terapia só os scores só a parte numérica vai pro avaliador ele avalia nossa resultado muito bom antes da terapia ela tinha sei lá 40 pontos na escala de depressão pô e agora tá com 12 muito bom e avalia ali e vai passando depois o programa pega tudo isso e devolve o nome e a terapia que aquela pessoa fez ao score ou seja os avaliadores não tinham como ser parciais na avaliação do resultado isso é o que nós chamamos de ensaio clínico randomizado com avaliadores cegos tá bom isso que nos garante que sim a terapia cognitiva funciona e sim se você não gosta ah eu não tenho culpa mas sim a terapia cognitivo comportamental ela funciona para a maioria dos quadros e olha só pra finalizar os absurdos a ideia de que transtorno psicológico deve ter paridade com doença física é equivocada em dois sentidos ela é o superestima e subestima cara esse maluco esse maluco do Fildor como é Fildor Dalrymple ele tá literalmente falando o seguinte tá ó não dá pra gente comparar não dá pra gente colocar no mesmo patamar doença mental e doença orgânica são coisas não faz sentido gente pelo amor de Deus depressão é a causa é a doença mais debilitante o transtorno mais debilitante tá pras empresas no mundo ou seja o que mais tira pessoas do trabalho hoje depressão e outra coisa isso denota uma ignorância tá de neurobiologia tão grande hoje o que eu fiz ah tá tá aqui isso denota uma ignorância de neurobiologia tão grande pra um cara que é psiquiatra o cara é psiquiatra velho e o cara não entende de neurobiologia entendeu ou seja quando você lê isso daqui ó isso daqui claro é um resumo isso daqui é um livro é um livro tá bom livro não serve como referência porém as referências bibliográficas assim então quando você vai nas bases de dados quando você vai nos periódicos tá pras revistas acadêmicas e vê que não peraí todo transtorno mental todo transtorno mental tem base biológica todo transtorno surge quando uma parte do teu cérebro ou funciona demais funciona de menos ou não funciona cara não faz sentido nenhum você fazer essa distinção a diferença é que um transtorno mental por exemplo com uma depressão vai afetar majoritariamente o seu encéfalo uma doença como sei lá gastrite vai afetar seu processo gastrointestinal entendeu a diferença não é não é muita não é só a localização agora cara isso daqui por si só isso daqui por si só descarta o livro desse Phil Dalrymple como um livro sério descarta é simplesmente idiota esse livro é simplesmente risível é de se fazer rir bom pra gente continuar tá agora que a gente já viu que a obra que o pastor Rodrigo Mocelin utiliza como base é completamente absurda e não tem respaldo científico não tem credibilidade nenhuma deixa eu te fazer uma pergunta com o vídeo andando até aqui até esse momento você fiel do pastor Rodrigo Mocelin ainda acha uma atitude cristã tá coerente concordar com o pastor Rodrigo Mocelin até onde eu me lembro a mentira ainda é pecado não sei se soltaram uma nova edição da bíblia mas até onde eu me lembro permanece depois o pastor cita Joseph Jacob depois o pastor cita Joseph Jacob o promulgador inicial da ideia então de que a depressão seria um desequilíbrio da norepinefrina ou noreadrenalina chama como você quiser e o pastor fala em tom de deboche né ele fala como se fosse uma tiradinha de piada rápida que não houve comprovação científica e como ele mesmo cita claro que não claro que não claro que não é o que o pastor cita e o senhor cita isso como se fosse óbvio né e o pior o senhor cita isso como se a ideia de que depressão fosse um desequilíbrio de norepinefrina fosse um atentado contra Deus buscando aí os cientistas buscando afastar os homens de Deus não é literalmente um homem depois o pastor cita Joseph Jacob o primeiro promulgador da ideia que talvez a depressão fosse um desequilíbrio de norepinefrina ou noreadrenalina chama como você quiser no nosso cérebro e aí ele até mesmo cita né que não houve comprovação científica e em tom de deboche uma piadoca ainda de lado ele fala claro que não claro claro que não é o que o pastor cita e o senhor cita isso como se os cientistas fossem homens trabalhando contra Deus tentando afastar os homens da real percepção do que são os sofrimentos da alma primeiro não não é algo óbvio você não sabia disso até você ler então não é algo óbvio você só soube porque você leu se você leu foi porque alguém fez se alguém fez foi porque alguém testou e se alguém testou e deu certo ou não ou seja se foi provado que sim ou provado que não isso não é algo ruim a gente tem que entender que todo resultado acadêmico é válido os positivos e os negativos o senhor promulga uma ideia de que resultados negativos são coisas ruins como tá vendo não foi tá que bom agora a gente pode ir pro outro caminho e não gastar mais tempo aqui procurar o outro lado é isso que acontece quando não se entende do que tá falando veja Joseph Jacob não tava ali tentando atacar Deus na verdade ele tava tentando estudar a etiologia de um fenômeno e meu sinceramente seria incrível se ele estivesse certo porque se ele estivesse certo nós saberíamos a causa única da depressão né claro nós sabemos que ela tem uma etiologia complexa muitos fatores envolvem então não é mais possível encontrar talvez uma uma causa única da depressão porém não seria incrível se ele estivesse certo não há um problema nele estar errado muito pelo contrário se ele estivesse certo nós teríamos extinguido uma patologia que atinge boa parte da população no mundo tanto no ocidente quanto no oriente segundo de onde é que tu e esse teu autor biruta das ideias tiraram que o DSM disse que se você fica triste por 14 dias você tá doente vamos lá vamos no que o pastor Rodrigo Mosellin chamou de bíblia dos psicólogos né o DSM o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais e essa aqui é o DSM 5 vamos lá primeiro de tudo pastor e autor biruta da cabeça vamos lá 5 ou mais dos seguintes critérios tá por que critérios porque para receber o diagnóstico precisa cumprir critérios do contrário eu não sei identificar se a pessoa tem ou não tem um transtorno então aquela pessoa precisa cumprir critérios que são característicos daquele transtorno para receber o diagnóstico e como é que funciona olha só que interessante 5 ou mais dos seguintes sintomas tem que estar presente durante pelo menos 14 dias tá e essa essa apresentação de sintomas esses comportamentos eles tem que apresentar uma mudança em relação ao funcionamento anterior ou seja funcionamento anterior antes de você apresentar isso que você está chamando de sintoma agora você era oposto a isso era diferente disso ou era normal você já ser melancólico tem um gótico tem um gótico então como é que eu vou diferenciar que você está sendo melancólico agora e melancólico antes o que é o patológico você já é melancólico normalmente entendeu tem que ter uma alteração tem que ter uma diferença em relação ao comportamento anterior a ela a esse prazo tá bom vamos dar uma olhadinha nos critérios beleza nos critérios ó a show de bola vamos lá primeiro nota não incluir sintomas nitidamente devidos a outra condição médica isso aqui já é uma patadinha segundo humor deprimido na maior parte do dia vamos anotar quase todos os dias conforme indicado por relatos subjetivos ou por observação feita por outras pessoas pés tá em crianças e adolescentes pode ser humor irritável o que isso aqui significa ai fiquei triste durante 14 dias tá o médico o psicólogo vai dizer que eu sou depressivo essa é a interpretação burra tá ah o povo chorou a morte tu acha que o povo ficou chorando do acordar ao amanhecer literalmente tu acha que eles não conseguiram fazer outras atividades você acha que eles não ficaram tristes no sentido de todo mundo estar abalado mas continuar fazendo suas coisas sem prejuízo pensa usa a cabeça pensa vamos lá acentuada diminuição isso aqui é muito importante acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia então não é que você ficou triste de manhã um pouquinho antes de dormir é na maior parte do dia não é passar uma horinha triste um dia tem 24 horas é passar a maior parte disso nestes estados tudo bem quase todos os dias durante 14 dias beleza perda ou ganho significativo do peso sem estar fazendo dieta ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias em criança pode-se considerar também o insucesso em obitar o ganho de peso esperado tudo bem insônia ou hipersonia quase todos os dias o que que é insônia e hipersonia Felipe hipersonia dormir demais ou seja dormir demais também é prejudicial à saúde tá bom se me deixar eu durmo 12 horas parabéns você está doente brincadeira não será que você esteja doente mas provavelmente eu sou adulto Felipe tenho mais de 18 anos quanto tempo eu preciso dormir entre 7 e 9 horas vai depender do seu cronótipo agora estou dormindo 5 horas insônia não estou conseguindo dormir insônia estou dormindo 12 13 horas hipersonia tudo bem isso afeta o teu organismo de uma forma que tu não faz ideia eu acho que eu já eu falei em umas duas ou três entrevistas que eu dei sobre isso aqui só porque os podcasts dizem que eu já fui agitação ou retardo psicomotor psicomotor perdão quase todos os dias fadiga ou perda de energia quase todos os dias sentimento de inutilidade ou culpa excessiva tá ou inapropriada beleza quase todos os dias beleza capacidade diminuída de pensar ou se concentrar ou indecisão quase todos os dias nossa as pessoas estão querendo patologizar uma pessoa com uma dificuldade tomar uma decisão não criatura cordeirinha de cristo existe uma grande diferença entre uma pessoa que tá indecisa entre qual curso eu vou fazer ai eu peço fulano em casamento ou não ai eu falo ou não falo pra ela isso é uma pessoa indecisa uma pessoa que passa 14 dias 12 horas por dia não sabendo se ela toma banho ou não isso é um pouco diferente não vamos lá vamos voltar aqui pensamentos recorrentes de morte ideação suicida recorrente sem um plano específico uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio estes daqui são os critérios só no ponto A beleza então gente em que momento tu e o teu autor Biro Leib acharam que o DSM falava que era só ficar triste 14 dias e que você tá doente mas calma piora vamos seguir aliás antes de eu seguir pro próximo corte do vídeo do pastor Rodrigo Mousselin deixa só eu lembrar algo que os meus seguidores já sabem mas pra quem tá chegando aqui é novo deixa eu te ensinar uma coisa dane-se os médicos médico não é cientista médico não é cientista médico é um profissional nobre da saúde que tem uma função em específico agora o médico ele pode ser um médico e pesquisador médico cientista quando dá um problema de saúde as pessoas sempre chamam o médico pra falar o médico não é cientista deveriam chamar os cientistas para falar tá bom então dane-se que o teu médico escrever um livro o livro pode ser uma bosta assim como ele pode ser um péssimo profissional e ele não é cientista só por ser médico tudo bem assim como o enfermeiro por si só não é um cientista o psicólogo por si só não é cientista o médico também não é beleza médico é médico e claro os médicos são pessoas dotadas de mínima inteligência então eles entenderam o que eu quis falar aqui isso não foi uma ofensa foi simplesmente um escrachamento de uma informação que poucas pessoas se tocam o médico não é cientista então a fala do médico não é evidência veja o título desta entrevista transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais sabe quem disse isso? Alain Francis ele dirigiu durante anos o manual diagnóstico e estatístico o DSM o documento que define e descreve as diferentes doenças mentais a bíblia dos psicólogos essa aqui nem é definição minha não tá? a bíblia dos psicólogos muitos aí é que dizem veja o que ele disse mais o DSM 4 porque há vários agora acho que já estamos no DSM 5 porque vai avançando o conhecimento e eles então vão catalogando novas e novas doenças voltei do almoço e com esse trecho que vocês acabaram de ver não não são alguns casos podem ter questões físicas todos os casos possuem depois você literalmente escolhe a frase que você quer da entrevista e ainda por cima escolhe só a parte da frase que te convém né por que que você não continuou lendo a frase pastor? vamos vamos dar uma olhadinha nela é óbvio graças àqueles que lhes permitiram fazer publicidade de seus produtos os laboratórios estão enganando o público fazendo acreditar que os problemas se resolvem com comprimidos mas não é assim os fármacos são necessários e muito úteis em transtornos mentais severos e persistentes que provocam uma grande incapacidade mas não ajudam nos problemas cotidianos pelo contrário o excesso de medicação causa mais danos que benefícios não existe tratamento mágico contra o bem-estar ou seja o óbvio as meta-análises incluem o seguinte que a terapia cognitivo-comportamental é se não superior tá a medicamentos antidepressivos em casos de depressão leve a moderada e em alguns casos até severa igualmente eficaz e em casos de depressão severa você precisa da psicoterapia associada a medicação ou seja é óbvio é óbvio os antidepressivos funcionam continuam funcionando e continuarão a funcionar e não existe tratamento mágico contra o mal-estar como coloca o próprio Alan Francis Alan Francis perdão ou seja ele enquanto médico ele enquanto pesquisador sabe não só da funcionalidade dos antidepressivos como também é óbvio da crítica que nós fazemos sim existe um problema de hipermedicalização em alguns quadros não quer dizer que o remédio não funcione por causa disso além do mais em que momento pastor Rodrigo Mousseline você achou que Alan Francis como autor iria te apoiar na tua argumentação todos no campo conhecem não só a importância dele mas também as contribuições dele pro campo mas a vida e as pesquisas de Alan Francis não contribuem com a tua prerrogativa não tanto é pastor Rodrigo Mousseline que o próprio Alan Francis é favorável e acha necessário o projeto RDOC de acontecer RDOC R-D-O-C é um projeto que busca transformar ainda melhor embasado mais evidenciável o processo de diagnóstico de psicodiagnóstico para tanto um psicólogo quanto um médico ou psiquiatra para que eles possam ter um método ainda melhor baseado em evidências melhor que o DSM para fornecer um diagnóstico baseado em três princípios básicos na sua constituição genética no seu neurodesenvolvimento e obviamente nesse processo na sua interação ambiental com todos os seus suas dimensões comportamentais ou seja em que momento o Alan Francis disse que o DSM é descartável que o DSM está errado no sentido daqueles transtornos lá não existirem em que momento ele não foi materialista como você disse em que momento você achou que Alan Francis um cara que segundo você seria reducionista né transformando tudo em mecânico em que momento você achou que o próprio Alan Francis não usa o DSM ou não recomenda o uso você selecionou uma entrevista dele específica num trecho específico vamos pegar outra frase do Alan Francis em outra entrevista não para um jornal simplesmente mas para outro pesquisador tanto é que se nós virmos aqui em outra entrevista dele na Psychiatric Times tá conversas em psiquiatria crítica Alan Francis médico tá bom vai haver uma parte muito interessante o DSM é um sistema de valor limitado mas essencial não confio em médicos que conheçam apenas o DSM mas também não confio em médicos que não o conhecem ou usam descuidadamente a avaliação do DSM deve ser apenas uma pequena parte de uma entrevista inicial e não feita como uma lista de verificação mecânica quem é que falou pastor que ficar 14 dias triste segundo o DSM é ficar doente quem foi que falou isso porque não é assim que funciona provocar sintomas de maneira natural expressa empatia e compreensão pelo que o paciente está vivenciando e pode ser um passo gigantesco em direção a um forte relacionamento terapêutico outro fator muito importante também no processo de melhora aliança terapêutica e é um dos pilares da terapia cognitivo comportamental o DSM também desempenha um papel central no diagnóstico diferencial principalmente na exclusão de causas médicas medicamentosas de substâncias para os sintomas afinal se vocês virem aqui no DSM lembra que a gente estava vendo aqui beleza estava aqui explicando para vocês como é que funcionam os critérios diagnósticos olha só que coisa bacana aqui para trás rolando para baixo digamos que nos fundos do diagnóstico você tem características associadas que apoiam o diagnóstico você tem o desenvolvimento e curso dele fatores de risco e prognóstico e tem fatores ambientais genéticos modificadores do curso beleza questões diagnósticas relativas à cultura que tem que ficar interessante relacionadas ao gênero risco tudo mais e aqui temos os diagnósticos diferenciais olha só que interessante ou seja existem sintomas tá que você vai ter que olhar e pensar não peraí peraí isso aqui que o cara está apresentando não é depressão pô existe outra condição que explica melhor esse sintoma está se apresentando nele do que depressão tá ó vamos lá por fim períodos de tristeza são espectros inerentes à experiência humana esses períodos não devem ser diagnosticados como um episódio depressivo maior a menos que sejam satisfeitos os critérios de gravidade cinco dos nove sintomas duração maior parte do dia quase todos os dias por pelo menos 14 dias e sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo tá ah eu estou muito triste pela perda de fulano beleza ok estamos tristes é estar triste está te fazendo perder seu relacionamento familiar amoroso você não está conseguindo trabalhar não está conseguindo comer não está conseguindo dormir não está conseguindo tomar banho está perdendo muito peso opa isso é um pouco diferente né o diagnóstico de outro transtorno depressivo especificado pode aplicar se apresentações de humor deprimido com prejuízo clinicamente significativo que não satisfaz os critérios de duração ou gravidade e aí viram só como é que as coisas funcionam na vida real longe das loucuras de alguém que não entende do que está falando tá vamos lá vamos voltar aqui ó a gente estava aqui né na seleção diferencial de tratamentos e na previsão do curso e prognóstico os sistemas reducionistas são inúteis ou nocivos na prática clínica vejo por exemplo os critérios de domínio de pesquisas da NIMH que é de fato o órgão de pesquisa lá em saúde dos Estados Unidos mas eu nunca lembro o nome inteiro desse aqui em inglês e entendendo a psicose e a esquizofrenia pela British Psychological Society beleza agora que a gente já viu que o Alan Francis não diz que o DSM é uma bíblia que o Alan Francis não diz também que o DSM é descartável que o DSM está errado ou que o DSM e os transtornos lá são mentiras da indústria farmacêutica entenderam a diferença entre você ser lúcido você ser um cientista e você ser ético com o que você fala o Alan Francis viu sim erros numa indústria farmacêutica erros numa gama de profissionais só que uma série de profissionais estarem errados e usarem uma ferramenta de forma errada não torna uma ferramenta errada por si só seria como eu ver uma série de pessoas comprando tratores para passarem em cima de criancinhas e eu falar que tratores então não servem para ajudar ali a lavrar o campo fazenda é fazenda crime é crime conseguiram entender a analogia conseguiram pegar vamos continuar aqui mas pastor sabe qual é o seu maior problema nesse critério você já confessou isso em outro vídeo no seu vídeo em resposta ao pastor Iago Martins vamos dar uma conferida eu nunca eu nunca me opus ao uso de remédios para doença a minha questão é usar remédio mesmo quando não se identifica nenhuma anormalidade física ou seja tratar uma questão da alma imaterial com algo físico algo que os benefícios são pequenos alívio temporário dos sintomas e os efeitos colaterais são enormes tendo como principais a dependência química e aumento de ocorrência de suicídio em seus usuários como por exemplo nós vemos aí na bula do Prozac um antidepressivo e apesar de também reconhecer que somos um todo alma e corpo são distintos mas inseparáveis parece-me que o maior absurdo é o maior absurdo tratar por exemplo uma questão totalmente imaterial como a perda de um pai com um antidepressivo que tipo de remédio tem o poder de preencher o vazio deixado por um ente querido você está insistindo de novo e eu digo de novo porque esse seu vídeo é da semana passada em algo mentiroso primeiro os transtornos mentais são sim físicos eles tem base biológica nós somos o nosso corpo nós somos a nossa constituição biológica somos a nossa constituição social cultural tá segundo antidepressivo não vicia no sentido da palavra tá bom antidepressivo não vicia só que isso é tema para um segundo vídeo refutando o senhor porque se eu falar sobre antidepressivo vivício aqui para rebater essas bobajadas da galera da nação prozac aí vai levar mais uma hora de vídeo pelo menos né porque é um caminho muito longo a explicar para vocês então de onde você tirou essa ideia que a dor da perda é processada na alma né que o luto é processado ou melhor que o luto não é processado no organismo de onde você tirou isso isso e se você estiver errado ao estimular as pessoas a usar algo perigoso que pode levá-las à morte como aconteceu com o meu sogro meu sogro foi submetido a um tratamento psiquiátrico deram um monte de remédios para ele tratar a ansiedade e um dia tiraram o remédio e aí ele se matou e a pergunta é ele se matou porque o remédio fazia falta desde o início ou o viciaram e agora ele em abstinência não conseguiu lidar com a sua angústia e se enforcou de onde você tirou que antidepressivos são perigosos à saúde apresente evidências disso mas sinto muito você não terá evidências disso porque você pega por exemplo a bula bula de um remédio né e fala sobre os riscos de se tomar um remédio antidepressivo sem explicar as probabilidades as porcentagens daquilo acontecer o porquê que aquilo pode acontecer e o custo benefício e risco né e a população em que isso ocorre o senhor não explica isso porque o senhor não tem conhecimento de causa tá e aí o senhor entra uma história pior ainda sem pé nem cabeça segundo o senhor seu sogro tirou a própria vida né nossa quem diria tiraram os medicamentos e ele se matou é que surpresa deixa eu te fazer uma pergunta pastor se um diabético falasse o seguinte eu não vou mais tomar insulina tu não ia achar isso loucura se um aidético falasse eu não vou mais tomar coquetel não ia ser uma loucura se uma pessoa com lúpus falasse eu não vou mais tomar meus agentes biológicos não ia ser uma loucura até se uma pessoa com alergia falasse eu não vou mais tomar antialérgica me dar que esse siri que eu vou não seria uma loucura também por que que você acha que uma pessoa com um funcionamento desadaptativo do córtex pré-frontal com uma hiper excitação do núcleo das amígdalas como o seu sogro então aparentemente que ele não precisaria de remédios o problema dos idiotas é sempre não usar a lógica toda doença que altera o funcionamento normal do seu corpo precisa de um medicamento que faça com que de forma artificial aquele mecanismo volte a funcionar adequadamente achou que no cérebro ia ser diferente essa demonstração de desconhecimento ela é muito popular as pessoas vivem falando eu não quero viver dependentes de remédio de onde tiraram essa ideia do dependente de remédio se você tem um transtorno de fato que necessita de medicação não é depender do remédio é precisar do remédio para um funcionamento normal tu já viu um diabético reclamar que tem que tomar insulina ah eu não quero mais tomar insulina não quero ficar dependente da insulina seu corpo não funciona mais como deveria funcionar normalmente a medicação não é uma uma muleta ela é uma forma artificial de você fazer o que pegar aquela funcionalidade que foi perdida e trocar colocar ali opa agora está funcionando de novo não sozinha ela precisa de um empurrão por isso a medicação não é uma questão de ficar dependente é uma questão de precisar para ter um funcionamento normal sinto muito pelo ocorrido com o seu sogro pastor Rodrigo Mousseline ninguém deveria passar por isso eu já perdi alguns amigos ao longo da minha estrada na infância na adolescência eu sei como é ter alguém algum ente querido tirando a própria vida recentemente um amigo meu tirou a própria vida e ele recusava tratamento e ele sofria com esquizofrenia tive que carregar o seu caixão na frente da família dele eu sei como é perder no caso dele ele veio tirar da própria vida isolando um quarto as arestas da porta as janelas colocou o cano do botijão de gás para dentro e se asfixiou enquanto ele estava amarrado com uma corda no alto da sala ou seja assim que ele desmaiasse ele morreria enforcado sem ter como lutar para se soltar eu sei como é perder alguém para o suicídio alguém na verdade mas sabe o que o seu sogro precisava sabe o que o meu amigo precisava medicação terapia cognitivo comportamental no caso dele ainda mais complexo que o do seu sogro porque como era esquizofrenia a esquizofrenia a gente não espera que responda a terapia a ideia do tratamento com esquizofrênico é simplesmente impedir que ele tenha novas incidências de crises porque a cada crise que ele sofre o funcionamento cognitivo dele só se degrada não regressa ao estado pré-mórbido da crise diferente de outros transtornos ali do espectro esquizofrênico mas o seu sogro seria um caso evitável com terapia e medicação mas a ideia de que tudo é doença hoje tem enganado muita gente muita gente gosta disso como assim pastor como assim as pessoas gostam de ouvir que estão doentes sim eu explico imagine que você é preguiçoso e você não sabe lidar com o seu filho por isso seu filho é rebelde mimizento e você não está dando conta de melhorar isso não seria uma maravilha para você que ele fosse diagnosticado como doente seria pois se ele é doente você não tem responsabilidade você não precisa melhorar como ser humano tentar ver onde seu filho está errando não está com remedinho e pronto é muito mais barato e hoje há esse canto da sereia por exemplo tem uma síndrome chamada TOD transtorno opositivo desafiador não é que os seus filhos sejam rebeldes e você não sabe lidar com isso é que ele tem uma síndrome ele não pode ouvir não essa é a ideia se o seu filho não pode ouvir não é porque ele tem uma síndrome não é porque ele é pecador como diz a bíblia é síndrome em que momento da tua pesquisa no google o senhor achou que uma família que tem um filho com algum transtorno mental fica feliz com isso o senhor tem uma noção de quantas aulas no curso de psicologia existem sobre como contar de um diagnóstico para os pais o senhor sabe da treta o senhor sabe quantos psicólogos já apanharam na cara de pais por dizer que o filho deles tinha um transtorno seja TDAH TOD qualquer um autismo então nem se fala o senhor tem noção da dificuldade que é isso outra coisa você fiel a você aí que é seguidor do pastor Rodrigo Mocelin escutando essa frase e agora tentando usar o máximo possível da tua racionalidade faz sentido tu concordar com isso ah não meu filho tem um transtorno que coisa boa agora eu posso relaxar já parou para pensar que se o seu filho tem transtorno e você não cede tratamento adequado você pode ser indiciado por negligência pastor você já conheceu um pai e uma mãe de um filho autista independentemente de onde esse filho se encontre no espectro autista o senhor já conheceu o pai e uma mãe de um filho com TDAH um pai e uma mãe que vivem tendo que se preocupar com o filho porque a evasão escolar a probabilidade de ingressar em vícios de substâncias químicas é extremamente alto no TDAH para um déficit crônico um déficit de nascimento no processo dopaminérgico do cérebro dessa criança o senhor já conheceu pais mães de filhos depressivos com 10 13 anos que tiraram suas vidas porque sim depressão também afeta crianças o senhor já conheceu esses pais o senhor já perguntou para eles se é tranquilo se é bacana eu acho eu acho que o senhor assim como Feldor não sei lá das quantas Dom o senhor está tirando muitas ideias da própria consciência e provando elas pouco no mundo real para piorar o senhor ainda cita o TOD TOD o senhor realmente está achando que pais são preguiçosos e aí só gostam de dar o nome de TOD para o filho deles que é desobediente TOD não é uma criança desobediente o TOD não é uma criança que fica agressivo uma hora ou outra é um comportamento global é o padrão de comportamento o tempo inteiro o dia inteiro tá você pode bater nessa criança você pode castigar você pode matar você pode espancar ela você pode pegar essa criança e meter ela porrada ela vai estar cagando inclusive essa criança tem comportamentos vingativos que passam de seis meses seis meses isso não é um comportamento normal tá bom e isso também não é o comportamento de um pai de uma mãe que estão com preguiças e aí o filho nasceu com TOD não é uma predisposição genética em contribuição com o ambiente sim só que adivinha o TOD ele migra tá bom o diagnóstico migra o TOD é um nome que a gente traz porque existem determinados transtornos também que você não pode diagnosticar crianças então você tem digamos que diagnósticos auxiliares e que quando chega uma determinada determinada idade se aquela criança ainda apresenta aquele transtorno o transtorno o diagnóstico migra para um outro transtorno qual poderia se dar a um adolescente a um jovem a um adulto ou a um idoso tá então cara chamar os pais dizer que os pais gostam de transtornos porque assim é uma forma de se então eu não preciso cuidar do meu filho cara se você tem um filho com transtorno o cuidado que você tem que ter é muito maior é um incômodo fudido um perdão da palavra é um incômodo fudido tá irresponsabilidade atrás de responsabilidade daquele que se autoproclama pastor de ovelhas pastor se estivéssemos há 3 mil anos atrás suas ovelhas ou cairiam de desfiladeiros morreriam afogadas depois de encharcar a lã ou os lobos iam fazer churrasco todo final de semana depois o senhor volta a falar de depressão como se depressão fosse tristeza depressão não é tristeza não é não é enfiem isso na cabeça depressão não é tristeza tanto é ó um exemplo clássico o próprio cantor de linkin park o chester dias antes dele tirar a própria vida ele tava na praia de boas voando com os amigos sorrindo porque depressão não é tristeza você acha que uma pessoa depressiva ela não sai às vezes da casa dela não sai do quarto às vezes não levanta nem da cama porque ela tá tristinha não não é porque a mente dela tá não é porque tem uma carambolas de uma ervilinha é chamada abênula tá bom no teu sistema límico ali no topo do teu tronco encefálico e basicamente a abênula trabalha não só na regulação da sua vigília ou seja do seu estado de alerta acordado como também na regulação do seu sono mas ela também trabalha na desestimulação de estímulos então você tá ali próximo a um parapeito não tem muita proteção você tá olhando lá pra baixo é muito alto tua abênula pum dispara e você melhor não e você vai dar uns dois três passos pra trás por quê? porque a abênula identificou aquele estímulo como ameaçador potencialmente danoso e ela dispara sabia que pessoas com depressão maior tem uma hiper excitabilidade da abênula aparentemente nós descobrimos essas evidências já em 2017 ou seja já que a abênula tá trabalhando muito mais do que deveria o sujeito deprimido passa a enxergar o ambiente sente de forma generalizada como ameaçador como desestimulante por isso que ele acaba às vezes se reclusando se isolando tá bom? desculpa fiquei estressado as palavras estão fugindo mas é isso daí então imagina você simplesmente passa a enxergar o mundo ao teu redor como um lugar potencialmente ameaçador nossa parece que a tristeza já não é tanto assim o centro das atenções necessariamente você acha que uma pessoa em depressão ela tem o seu humor afetado simplesmente por causa do cérebro não tem outros compostos orgânicos também ligados nisso o seu intestino uma via de vai e vem o seu eixo intestino cérebro ele literalmente ele é habitado no seu intestino por uma microbiota são mais de mil espécies de bactérias que nós hospedamos elas e em troca elas fazem favores pra nós junto com a carga genética delas que nós não temos isso é elas fazem processos que trabalham na nossa saúde e que inclusive alteram o nosso funcionamento cerebral e aparentemente nós temos evidências que uma má saúde da nossa microbiota intestinal afeta diretamente em sintomas depressivos ou seja até mesmo a qualidade do teu cocô influencia na tua depressão mas e aí é só porque você tá tristinho inclusive até mesmo em experimentos com animais a gente consegue reproduzir modelos do gênero eu posso por exemplo pegar fazer um transplante um pouquinho do produto do intestino de um rato de um camundongo deprimido coloco dentro do intestino de um rato saudável e poucas horas depois aquele rato saudável começa a ficar depressivo também tá bom pra você ter uma noção no nosso intestino tá são 10 elevada a 14 o número de bactérias beleza isso é literalmente 14 zeros só pra ter uma noção tá bom nós somos mais outros seres do que compostos de nós mesmos o nosso corpo tem menos número de célula humana que de bactérias que estão aqui hospedados em nós e nós temos que nos atentar também a saúde dessas bactérias pra predispor a nossa saúde e aí é só tristeza? então pense na depressão exclusivamente como uma questão física tendo como causa da tristeza apenas um aspecto físico aí você recorre ao médico obviamente mas se é uma questão moral espiritual você precisa de fé força de vontade sabedoria sim porque muitas tristezas que nós temos tem a ver com falta de sabedoria porque não sabemos lidar com a vida como que uma pessoa depressiva pastor Rodrigo Mocellin olha aqui presta atenção como que uma pessoa depressiva vai adquirir essa tal sabedoria milagrosa que você tanto acusa que é necessária pra lidar com os sofrimentos da vida humana se o córtex pré-frontal dela não tá funcionando isso é se a parte responsável pela análise sofisticada de informações e estímulos do ambiente externo interno não tá funcionando se a parte do meu córtex como por exemplo o córtex ventromedial que é responsável pela minha regulação das emoções passou a ser moldada pelas minhas amígdalas como é que eu vou fazer isso eu posso explicar isso daqui com calma num próximo vídeo eu posso fazer isso agora a gente já tomou muito tempo mas como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer se a minha região órbito frontal que faz o meu cálculo ali de se vale ou não vale a pena focar em estímulos enfrentar ou não enfrentar estímulos como é que eu vou fazer se essa região tá completamente dominada pelas respostas de medo da minha amígdala como é que essa essa região ela vai enfrentar e ela vai tomar não ela vai tomar a seguinte decisão não 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 vale a pena eu enfrentar vale a pena eu sair da cama vale a pena eu enfrentar o meu chefe vale a pena eu enfrentar os problemas da vida se aquela região tá completamente defasada na sua atividade porque a amígdala tomou conta e desativou praticamente toda atividade do córtex parafrontal como é que você vai fazer isso pastor deixa eu te explicar uma coisa a fé é considerada em alguns casos um fator protetivo da saúde mental e da saúde orgânica dos sujeitos sabe quando que ela não é protetiva quando ela faz o que o senhor tá fazendo quando você gira todo um cenário fictício mentiroso pra convencer pessoas de que elas tenham que largar seus tratamentos elas não precisam de terapia ou não precisam de antidepressivos e aí o que acontece elas vêm e se matam é muitas pessoas largam seus antidepressivos e vêm a morrer por suicídio não porque elas estavam viciadas nananananana se não elas só iriam lá e tomariam de novo tá bom olha só que solução simples pro seu dilema né ai meu Deus eu sou viciado em antidepressivo o que que eu faço tomo de novo agora adivinha a pessoa que está sem a medicação que ela precisa que o cérebro dela não funciona mais adequadamente sem aquilo a chance de suicídio é muito alta muito alta mesmo sabe o que que uma pessoa com depressão pastor Rodrigo Mosselem precisa segundo essa ciência incrível que o senhor mais ou menos escolhe usar só quando você distorce o argumento pra parecer que lhe convém uma pessoa com depressão seja ela leve ou moderada terapia cognitivo comportamental sabe como uma pessoa com depressão severa precisa terapia cognitivo comportamental com medicação adequada pra que a gente possa finalizar então a conclusão ela é simples e direta acerca dos intuitos do pastor Rodrigo Mosselem se eu chamar aqui pra dar entrevista qualquer diretor de marketing de empresa ou de personalidades por aí todos eles vão falar o óbvio pastor Rodrigo Mosselem nada mais fez do que fazer uma série de vídeos para aquecer o seu público alvo ou seja pessoas que nem sabiam que tinham que e precisavam desse conteúdo começaram a prestar atenção nesse conteúdo ele apresentou um problema imaginário que ele mesmo criou um cenário pra parecer isso pras pessoas ficarem desesperadas precisarem de uma solução e aí então ele lançar um produto um pro produto tá bom pastor Rodrigo Mosselem nada mais fez do que usar por exemplo as técnicas que alguém usaria aí no mercado digital pra lançar um infoproduto né um curso um livro enfim ele fez a mesma coisa a única diferença é que alguém poderia usar esses ah eu vou vender uma garrafa inteligente eu vou vender café eu vou vender um curso sobre algo o pastor Rodrigo Mosselem só foi diferente ele usou a fé e o nome de Cristo pra ganhar dinheiro né pra vender um curso acerca de transtornos mentais do qual ele não tem capacitação técnica alguma não tem entendimento nenhum mostrou um profundo e completo desinteresse pelo estudo sério e também uma prática acadêmica muito criticada que é o uso de falácias argumentativas né selecionar autores que somente corroborem com ele e não olhar para a ciência como um todo e bom como é que eu sei disso olhem a conclusão do vídeo dele então é por isso que eu vou dar um curso sobre este tema me perdoem assim a falha da memória mas o nosso mestre Jesus fez o que mesmo com quem comercializava no templo lá desculpa eu estou um pouco esquecido claro aqui eu estou me permitindo fazer uma brincadeira obviamente que o contexto no caso em qual ele expulsa os comerciantes é claro as pessoas ali que estavam vendendo animais tudo mais para que se fizessem sacrifícios ali com os sacerdotes que eram ali animais deploráveis que não eram animais perfeitos não eram animais adequados ao correto sacrifício a Deus ainda assim o senhor está comercializando com o nome de Deus beleza porque meio que não Deus capacita os médicos Deus capacita os profissionais adequados a cuidar das pessoas e não é um pastor a pessoa adequada a cuidar da saúde das pessoas pastor é o cara adequado a fazer o aconselhamento no que tange a vida de espiritualidade das pessoas não da saúde do contrário próxima vez que alguém quebrar a perna eu solicito que por gentileza corra ou melhor se arraste até o gabinete do pastor Rodrigo Mocelin para ver se ele faz uma tala e uma cirurgia e antes que eu faça um convite especial ao pastor Rodrigo Mocelin eu quero mostrar um comentário muito bacana do vídeo do pastor de um dos vídeos do pastor Rodrigo Mocelin ah como assim um comentário Felipe isso é cherry picking não então é que esse comentário tem mais detalhes do que os outros os outros são histórias um tanto quanto fantasiosas e que se a gente parar 5 minutinhos para conversar com a pessoa a gente acha os problemas né essa história ela deu mais detalhes então eu vou usar ele aqui só para uma breve discussão olhem só sou cristã desde que nasci sofria muito com ansiedade e toque então reparem ela sofria com ansiedade e toque transtorno obsessivo compulsivo sempre fui resistente a tomar medicamento principalmente porque eu estudei muito sobre medicamento para abre aspas doenças fecha aspas mentais a gente já tem noção do que foi esse estudo né depois casei piorou depois que casei piorou muito minha ansiedade e eu decidi começar a ler a bíblia uma primeira vez depois de adulta minha vida mudou completamente agora eu durmo bem fico tranquilo durante o dia nossa que incrível ah não peraí mas só se eu sigo os preceitos bíblicos de focar em tudo que é belo e bom com perdão aí moça eu não sei o quanto você já estudou de teologia mas eu não lembro exatamente da bíblia ser um livro para nos mandar ficar focando só no que tem de bom e belo no mundo não não lembro mas até onde eu acho não é essa mensagem da bíblia mas repare nesse ponto vamos lá agora eu durmo bem fico tranquilo durante o dia mas só se eu sigo os preceitos bíblicos de focar em tudo que é belo e bom se eu passo o dia no instagram ou vendo notícia ruim ou sem me alegrar pela minha salvação e por tudo que Deus dá eu caio de novo me faz mas faz tempo que não acontece a sabedoria bíblica foi suficiente para vencer minhas tendências 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 nossa que milagre ela consegue viver normalmente desde que ela faça exatamente o protocolo que bacana não parece exatamente um comportamento obsessivo compulsivo eu só consigo me sentir bem se eu ficar focando no bom no belo e seguir o protocolo do contrário se eu mexo no instagram piora se eu ouço notícia ruim piora e olha só quando ela não faz isso ela fica o que? ansiosa é mesmo hein que milagre pastor vamos fazer o seguinte já que você defende que a psicologia é inútil como defende o seu autor lá o feodor derinpo ou derinpo enfim não sei a pronúncia e que a terapia não funciona então bate papo ao vivo vamos trocar uma ideia acerca do tema afinal você confia tanto em Deus e que você está certo e do lado de Deus então tenho certeza que ele vai te abençoar e que vamos ter um bom debate no qual você com certeza vencerá de antemão eu aviso esse daqui não vai ser o único vídeo que eu vou fazer refutando o pastor Rodrigo Mossellin ainda terão mais porque tem muito conteúdo dele errado então são coisas e mais coisas que eu tenho que ter tempo pra mostrar aqui pra vocês beleza esse aqui foi um primeiro compiladão prometo que tentarei fazer os próximos vídeos não tão cumpridos assim e pra finalizar você cristão você que segue o pastor Rodrigo Mossellin se depois de todo esse vídeo aqui chegar na conclusão de que não eu ainda concordo com o pastor né põe um pouquinho a mão na consciência e pense acerca da coerência com os valores cristãos se depois desse vídeo você ainda concordar com os pronunciamentos do pastor Rodrigo Mossellin com relação a saúde como um todo parabéns você pode ser muitas coisas mas cristão você não é tudo bem então repense seu comportamento repense o seu posicionamento enquanto cristão tá bom alguém que deve ser exímio exemplo pra sociedade beleza e coloca um pouquinho da mão na consciência para de acreditar em tudo que qualquer pessoa te fala na internet só porque ela coloca um nomezinho bonito antes do nome real dela perfeito então quem quiser fazer terapia tem aqui embaixo o link pro site da minha clínica de psicologia você pode fazer tanto terapia comigo quanto com o time de psicólogas tem também o link do meu instagram perfeito ali eu tenho um desafio pra vocês no próprio link da bio tem um ebook lá com um desafio pra vocês transformarem a vida de vocês em 30 dias beleza pra vocês reavaliarem alguns hábitos da rotina de vocês que com certeza vai mudar a vida de vocês pra melhor e se você também quer ler o artigo que eu publiquei recentemente tá lá no link da minha bio do instagram também ou o link tá aqui embaixo beleza então fiquem todos com Deus espero vocês no próximo episódio tchau 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 tchau